Bom dia a todos, estamos dando início a mais uma sessão na décima turma. Vem dar aos colegas, se há interesse em alguma manifestação específica. Não há. Passo então ao questionamento a respeito da ata da sessão anterior. Todos ratificam os termos da ata anterior? Ata aprovada, sem ressalva. Passo a palavra à doutora Cláudia, nossa secretária, em substituição ao secretário titular, doutor Guilherme, para o pregão dos processos na ordem regimental. Nós vamos começar com os processos na pauta física e muito rápido, né, doutora Cláudia? Sim. Tem a palavra. Bom dia. Nós temos a inscrição no processo de relatoria da desembarradora Rosimério de Oliveira Pires, é o 2 da pauta, o AP 2242-1996-109, e o advogado não se encontra presente. A senhora está com a sua tela aberta? Sim. A senhora faz favor de fazer a leitura? Do voto, sim. Henriette? Henriette? Henriette, sim. Então, consegui localizar já aqui. Henriette. Ele é o 2 da pauta, doutora. Conheceu do agravo de petição interposto pelo exequente e no mérito negou-lhe provimento. Não incidem custas nos termos do artigo 7º, 4º da Instrução Normativa 1, 2002, desse regional. Todos de acordo? Todos que votam? Proclamado, portanto, a unanimidade, nós temos o voto desta relatora, conhecido o agravo e negado o provimento. Próximo, por favor. Encerrada a sustentação oral, temos agora uma divergência no... Ainda processo físico. Nos processos físicos. O 1 da pauta é o R.O. 2002, 2015, 054, relatoria da desembarradora Rosemary de Oliveira Pires, revisão, juíza convocada Adriana Campos de Souza Freire Pimenta. Muito bem. Esse processo, doutora Adriana, é um daqueles em que vossa excelência, tal como a colega que a senhora substitui, doutora Adriana, tem divergência no que se refere a horas e itineres, em razão de não acolher a validade do acordo coletivo. Não é isso? Nós acolhemos seguindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós tínhamos essa visão de vossa excelência, mas em razão de um julgamento de recurso extraordinário, na Suprema Corte, concluindo pela validade da norma coletiva, ainda que restritiva, ou mesmo suprimindo, né, supressora dos direitos das horas e itineres, nós entendemos de acolher essa negociação e negar provimento do doutor Antônio Neves, seria o meu revisor? Não, não, eu que voto. A senhora está, a doutora Adriana fica no lugar do doutor Paulo, como revisora, e a senhora é a terceira votante. E eu estou acompanhando o voto da relatora, entendendo que houve verdadeira transação. Entendi. Então, fica proclamado por maioria vencida a doutora Adriana Campos Pimenta, no que se refere às horas e itineres, porque manteria a sentença de primeiro grado, portanto, daria desprovimento no recurso nesse aspecto. Está sim proclamado. Próximo. Pode fechar. Errado o processo físico. Nós teríamos que, então, perguntar, não havendo mais outra divergência, de todo modo, algum colega diverge do restante, são poucos processos do restante dos processos do... Vai ter mais processos. É, da área física, inclusive, é de... Eu não tenho nenhuma objeção. Doutora Olivia também não, doutora Adriana, doutora Thaisa. Ficam, portanto, todos da pauta de processo físico, aprovados à unanimidade, nos temos os votos de seus respectivos relatores. Fechamos, então, a sala de processo físico e vamos, então, só ao PJE. Começando por qual sala, doutora Cláudia? É, só anunciar aqui a retirada de pauta de dois processos. Sim. É, vamos tirar o processo da... Seria da relatoria da doutora desembargadora Rosimério de Oliveira Pires. É, é o 32 da pauta, é o 10-919-47-2016, a pedido do Ministério Público para emissão de parecer. Está certo, aprovado, próximo. E o próximo retirado de pauta, a pedido do excelentíssimo relator, doutor Antônio Neves de Freitas, o 30 da pauta, que é o R.O. 10-850-35-2017, final 0091. Confirma? Confirma. Eu me comprometi meu advogado, ele não pôde vir fazer a explicação. Retirado, comprovado, né? Aqueles quatro de terceirização que eu coloquei na pauta, mas não sei se vai ser retirado ou não. Estão na divergência, doutora. Doutor Antônio. Vai ser examinado depois, né? É, vamos examinar depois. Eu digo para o senhor que quando é discussão sobre terceirização ilícita, é bom ter conhecimento dos advogados, nós estamos suspendendo. Me parece que 90 dias, nós estamos suspendendo, vendo se há um acórdão que nos clareia a questão, por hora. Mas como eu fico aqui na décima turma só até o último dia, meu dia, seria hoje? Depois, se for caso, vai redistribuir, porque nós não estamos nos manifestando, o senhor entendeu? Mas aí, vamos, vai ter uma decisão desse tipo? Sim. Quando chegar a sua sala, nós fazemos uma referência a eles e retiramos, tá bom? Então, o próximo, doutora Cláudia. Próximo. Seguindo a preferência regimental, advogados com escritório fora da região metropolitana de Belo Horizonte, é o processo de... A distância não vai ter, não? Não chegou ainda. Chegou ainda. É... O processo de relatoria da desembargadora Thaisa Maria Macena de Lima, é o 31 da pauta, é o processo, é o R.O. 11-027-74-2016, sustentará doutor Luciano Brasileiro de Oliveira, pelas recorrentes reclamadas Transcodil Transporte e Comércio de Diesel Limitada e Via Transportes Rodoviários de Carga Limitada. Muito bem. O doutor está por quem? Pelas duas recorrentes reclamadas. Duas primeiras. São três reclamadas. O senhor está por todas as reclamadas? Muito bem. Bom dia, doutor. Bom dia, só pelas duas primeiras, Transcodil e Via. Não estou pela Petrobras. Aqui é a matéria de responsabilidade subsidiária, mas acho que não é ilícita. Não, nosso problema não é isso. Só o problema é ilícita. Nosso problema é de formação de vínculo. A questão da responsabilidade que nós estamos enfrentando. Ok. Só também tem um tema de incompetência, mas vamos lá. Bom dia novamente. Doutora Thaisa, relatora com a palavra. Muito bem. Bom, eu estou conhecendo o recurso apresentado pelas duas reclamadas, Transcodil Transportes e Comércio de Dísio Limitada e Via Transportes Rodoviários de Carga Limitada, exceto quanto ao pedido de isenção da responsabilidade subsidiária atribuída à terceira reclamada. No mérito, rejeito a preliminar guida pelas recorrentes de nulidade de decisão que afastou a incompetência material da quinta vara do trabalho de Bentin vencida a relatura, que acolhia preliminares em processo em resolução do mérito. Doutora Thaisa, desculpa interromper a senhora. A senhora não está vencida, não fala sua votação, não, porque eu vou segui-la. Não, mas isso já foi votado na sessão anterior. Ah, sim. Inclusive, nesse sentido, o processo voltou para mim para eu analisar o mérito. Essa questão foi decidida na questão anterior e quem que eu acolhi a preliminar e segui o processo em resolução do mérito. E foi levantada a divergência da doutora Adriana Goulart de Sena. Mas eu não a segui? Seguiu. Com outro argumento. Seguiu dizendo como ele fazia o trajeto, também passando por Bentin, a senhora seguiu com fundamento diverso e eu fiquei vencida. Confusão minha. E tive que examinar o mérito. Foi mesmo. Esse processo é verdade. E o senhor voltou. Mas o que penso é que, como o julgamento ainda não acabou, se a V. Exª quiser retroagir o seu pensamento primeiro e a senhora pode. Não, 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 não. É porque, deixa eu falar para o senhor, cada manifestação nossa, nós fazemos o registro. E aí tem o registro realmente aqui da doutora Adriana Goulart. E como que fica essa votação? A doutora que pega agora? A doutora Adriana participou, o senhor tem entendido? Eu votei acompanhando agora no mérito. Eu votei. Pois é, mas a doutora Adriana começou esse processo. Ah, eu não sei. Isso que está estranhando, que é a doutora Adriana Goulart. Ela até se manifestou. Tanto se manifestou que a manifestação dela acabou, junto à minha, sendo preponderante e a doutora Adriana Goulart. Ela abriu a divergência, né? Sim, ela abriu a divergência nesse aspecto. E ela não está aqui, né? Não. Não está aqui. Nós não podemos fazer essa mudança. Beleza, vossa excelência. Eu ia trazer até uma questão de ordem em relação à aplicação do artigo... Ah, isso. Se vossa excelência me permitir. A aplicação do novo artigo do CPC 925 diz que quando não há julgamento unânime na apelação, entendo que o recurso ordinário, no caso do processo de trabalho, é a apelação, há que se estender o quórum até que se encontre... Nós não gostamos aqui, não. Não sei se é. O TRT da décima já tem utilizado esse artigo do CPC. Nós não estamos adotando, não. Doutora Thais, eu penso que... Quando que a doutora Adriana volta? É, o problema é que quando ela volta, e a senhora também está presente, porque as duas estão vinculadas a esse processo. A doutora Adriana está retornando mais para o final do mês, né? Até o dia 16 do 10 sou eu. A próxima sessão já é a doutora Adriana. E a doutora Rosemary está entrando em férias. Eu até falei que trabalharam. Eu estou voltando em férias em março do ano que vem. Não, eu até falei, mas já tirou esse ano. Eu até falei que vou fazer a sessão do dia 16, mesmo sendo meu primeiro dia de férias. Mas se a doutora Adriana não está, não resolve. Não adianta, porque a gente poderia... Mais. Então vai ter que retirar aí de volta. Eu acho que tem que retirar. Esperar que as duas estejam presentes. Só me desculpe. Infelizmente, o senhor vai ter que... Isso vai para novembro. Infelizmente, o senhor vai ter que vir aqui comer pão de queijo. Novamente. O senhor vem de onde? Eu venho de Brasília. Brasília. Agora, depois eu pediria até a relatora... Vamos fazer redistribuição para a Adriana, porque a doutora já votou, né? Já começou o voto. Já começou o julgamento. Ela não tivesse votado. Doutor, lamenta esta situação. Pode até mudar, né? É. Por hora... Eu não acredito. Se vossa excelência quiser mudar, nós podemos prosseguir hoje. Não poderíamos. Não, não poderíamos, porque só houve votação desse tema da incompetência. Então, se vossa excelência quiser retroagir em relação a este tema, nós mandamos para Brasília. E concluímos o julgamento. Eu estou lembrando, nesse caso... Eu não como mais pão de queijo aqui em Belo Horizonte. Doutor, não me fale em pão de queijo, porque eu já falei que eu sou uma juíza, uma mulher, sem carboidrato, que eu estou fazendo dieta. Não fale isso, porque isso não é um bom argumento. Mas eu quero dizer para o senhor que eu já tinha me manifestado a respeito com aquela ideia de que, atuando... Até fiz referência em Sabará, um rapaz que sofreu uma... Acidente de trabalho. Morreu, acidente de uma carreta. No percurso, só de passar pela estrada de Sabará. O acidente foi em Sabará. Eu usei esse argumento. Eu o mantenho. Eu não acho, como me parece que é a posição da doutora Adriana Goulart, de que o autor possa, em razão de um livre acesso à justiça, escolher a comarca do seu domicílio. Não, eu não entendo isso. Mas entendo, de uma forma largada, que aquele que transita em várias cidades, e no caso, me parece que ele fazia, não sei se é um descarregamento ou um carregamento... Ele carregava em Betim. Agora, o domicílio dele é no Distrito Federal. Pois é, mas não me... Ele vinha aqui, botava combustível e voltava imediatamente. Mas ele voltava para lá. Para Brasília. Ele entrava no serviço e terminava o serviço em Brasília. Começava a atividade em Brasília e terminava em Brasília. Isso. Exatamente. Mas ele passava por aqui. Ah, sim. O senhor acha que só passar aqui não serve. E o fato, eu digo para o senhor, o fato dele passar aqui certo. Porque eu chego ao ponto de que se ele sofresse um acidente, no caminho Brasília para cá, eu aceitaria em qualquer lugar. Sei lá, para a Opebra, não lembro bem a estrada, mas eu daria a competência lá. Sete Lagos tem vários trabalhos. Sete Lagos. Muito bem. Então, eu lamento. O senhor já fez sua sustentação? Em relação ao mérito, não. Era o mérito, não. Mas em relação à preliminar? Só a preliminar. O senhor também não pode fazer sustentação sem a colega. Então, eu lamento. Isso não foi verificado a outra vez, não. Nós sabíamos dessa saída da doutora Adriana. Doutor, mais uma vez, então, eu lamento. Nós verificamos que não há a presença da colega e isso poderia ir de nulidade no nosso julgamento. Doutora Caísa, desculpe também a interrupção. Nós vamos, então, retirar de pauta, tá bom? Retirar de pauta, eu já mandei um arrecade aqui para a minha chefe de gabinete, só incluir quando as duas estiverem atuando. Ficar atento. Doutor, um bom dia ao senhor. Bom dia. E com Deus. Bom dia à igreja turma. Desculpa, obrigada pela convenção. Não tem problema nenhum, excelente. Consigamos. Ainda na preferência regimental, na relatoria da juíza convocada Adriana Campos de Souza Freire Pimenta, é o 19 da pauta, o R.O. 10.771. Vou só entrar um minutinho, por favor, doutora Adriana. Também estou entrando. Vou entrar aqui no 19. Prontinho. É o 19 da pauta, o R.O. 10.771.85-2017. Sustentarão doutor Lúcio Santos Chaves pelo recorrente reclamante Odilon do Nascimento Rocha e doutor Bruno Brandão Lima pelo recorrido reclamado Suzano Papel e Celulose S.A. Depois eu vou te passar a dica. Na tela. Ok. Bom dia. Ambos os advogados estão um pelo Odilon? Isso. Reclamante, recorrente. Doutora Adriana, por favor. Presidente, eu conheço do recurso ordinário, exceto em relação ao capítulo Ausência de Prescrição Bienal, Unicidade Contratual, pela falta de eletricidade em função do acolhimento parcial da preliminar suscitada pela segunda ré. Rejeito as demais preliminares. No mérito, considerando a prescrição bienal declarada, dou provimento parcial ao apelo para reconhecer o vínculo empregatício entre o autor e a terceira ré, Suzano, no período de 4 de 1 de 2014 a 4 de 10 de 2014, projetado para 4 de 11 de 2014, pelo aviso prévio de 30 dias, na função de motorista carreteiro, com salário mensal de R$ 3.000. Determinar a terceira ré que proceda as anotações pertinentes na carteira de trabalho no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado, contados a partir de intimação específica sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada. Invertidos, portanto, os ônus da sucumbência, arbítrio o valor da condenação em R$ 1.000,00, com custos processuais no importo de R$ 20,00 pela terceira ré, que fica intimada do pagamento para fins da súmula 25.3 do TST. A senhora, desculpe, eu não tenho nada com esse processo, porque eu não julgo esse processo. Mas a senhora fala numa projeção de aviso de 30 dias, e o mês 10 tem 31. Quando a senhora faz a projeção, estou aqui com os dedos, porque é bom fazer com os dedos mesmo. Está dando 3 do 11, só para, se for o caso, evitar embargos. A senhora pensa aí. Eu posso alterar? A senhora pensa aí. Está vendo? 4 do 10 projetado para 4 do 11, pelo aviso de prévio de 30 dias. Mas 4 do 10, mês com 31 dias, a projeção cai no dia 3. Não faz nenhuma outra grande consequência, mas, enfim, é rio. Então, toda a leitura da doutora, apenas com essa modificação na projeção, que faz o vínculo, então, seguir até 3 do 11 de 2014. O senhor tem a palavra como advogado do recorrente reclamante. Bom dia a todos. Bom dia. E os cumprimentos na pessoa da presidente dessa sessão. Ele disse uma relatora. Muito acelerada. Parece que tem outros pedidos da jornada, a V. Exª enfrentou aí no... Reconhecendo o vínculo, tem os pedidos acessórios. Se não me engano, tem pedido de jornada na... De reforma da jornada no recurso ordinário. Eu posso até citar aqui as... Não foi para a prescrição, não? É o pedido principal. Não. A jornada é todo o período. Mesmo no período... É. Mesmo todo... A barca toda... Tem esse pedido? Tem. Vou... Doutora, eu só te ajudo. Considerando a prescrição bienal pronunciada, com a extinção do processo, com a resolução... Que eu lembro de ter lido ele. Fica prejudicada a prescrição. A senhora disse que a prescrição... Mas eu enfrentei. Enfrentei. Considerando a prescrição bienal pronunciada, com a extinção do processo, com a resolução do mérito, com quanto aos pedidos relacionados aos contratos mantidos entre a autor e as reclamadas, exceto quanto aos pleitos de reconhecimento da unicidade contratual e de retificação da data da saída e o acolhimento parcial da preliminar suscitada pela segunda ré, a falta de dialeticidade, fica prejudicada a apreciação das matérias em destaque. Não a jornada, né? Ela citou todos aí. Me desculpe, mas não estou vendo a jornada aí. Falou a jornada? Sim. Responsabilidade, promessa salarial, diferença salarial, seguro-desemprego, horas extras, intra-jornada, inter-jornada, adicional noturno, fraude trabalhista, ressarcimento dos prejuízos materiais. Todo esse item, ela está usando o argumento da pressão bienal pronunciada, com a extinção do processo e aí tornando prejudicado o restante da matéria. Certo. Seguindo o limite da LIDE, todos esses pedidos, eles abarcam ambos os períodos, com prescrição ou sem prescrição. Eu ia fazer uma sugestão para o senhor, doutor, se a presidente concordar, de fazer a sustentação, porque depois o senhor vai ter acesso ao acórdão e, se for o caso, o senhor atravessaria os EDs, ou o ED ou os EDs. Tranquilo, tranquilo. Excelência, então, eu vou me anteço a essa questão da dialeticidade. Não obstante, me parece que a meritíssima relatora acolheu o posicionamento do recorrido em relação à dialeticidade e à violação ao princípio, discordo recorrente, vez que existe tópico específico no recurso ordinário, devidamente fundamentado com citações do que decorreu durante a instrução processual, com citações de jurisprudências e doutrinárias, de modo que entende o recorrente, que ele preencheu os requisitos do citado princípio e que não deixou em nenhum momento de enfocar os argumentos necessários em relação à reforma. Veja ainda que, em relação à prescrição bienal, restou provado na instrução processual pela testemunha do recorrente que todos os motoristas da EDs Logística continuaram prestando serviços de forma ininterrupta para a Suzano. A reclamada recorrida, em nenhum momento, nem através de documentos e nem através da sua prova testemunhal, comprovou a ruptura do lapso do vínculo. Então, não só uma testemunha, mas outra testemunha de outra prova emprestada de processo idêntico e semelhante, também corroborou no mesmo sentido que toda a situação informada pelo depoente se aplicava a todos os motoristas que foram submetidos à pejotização. E todos eles, houve a continuidade da prestação de serviço em ser empregados e em abrir empresa. Empresa essa que foi aberta seis meses depois. E chamo a atenção, não vou nem entrar nos fundamentos, só farei no momento devido, através dos embargos de declaração, caso não seja acolhido, mas que seja apreciado todos os pedidos acessórios à declaração da relação de emprego, porque eles não se limitam só ao primeiro período. A causa de pedir e pedido estende todos os pedidos principal e acessório a todo o vínculo de emprego reclamado na exordial. Então, clamo a atenção de V. Exª para o tópico da dialeticidade, porque é importante em relação ao afastamento da prescrição bienal e para apreciação de mérito em relação aos pedidos que V. Exª não apreciou em decorrência da declaração da prescrição. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. A pessoa da presidente dessa ilustre mesa, a pessoa de quem eu cumprimento a todos. Bom dia, senhores colegas aqui, servidores, eventuais estudantes. Falo aqui pela recorrida Suzano. Bom, primeiro eu vou falar rapidamente sobre o ponto da prescrição que o meu colega insistiu que é o vínculo, é o vínculo, mas a verdade é que mesmo que se declare a unicidade do vínculo, como ele pretende, e esse é um ponto que eu vou entrar um pouco mais adiante, o cliente dele, o reclamante, confessou que somente trabalhou por nove meses no projeto Rota do Sucesso. Então, consideramos que se começou o projeto em janeiro de 2014, ele trabalhou até outubro de 2014. Mesmo com a projeção do vínculo, novembro de 2014, a ação só foi proposta em outubro de 2017. São quase três anos depois. Por esse motivo, todos os pedidos que não a declaração do vínculo e a unicidade contratual estão submetidos à prescrição bienal. Com relação à unicidade contratual e à pejotização, o que é que acontece? Na verdade, esse não é o primeiro processo sobre o tema chamado Rota do Sucesso. E em diversos outros processos, como aliás, muito bem citados pelo magistrado de primeira instância, que corre na mesma vara, foi verificado que o que é o Rota do Sucesso? A empresa das logísticas ia quebrar como efetivamente quebrou. Então, a Suzano, o papel de celulose, a fim de buscar novos fornecedores, criou esse projeto chamado Rota do Sucesso, onde quem desejasse poderia se credenciar com a Suzano, desde que tivesse uma pessoa jurídica. Isso não foi uma exclusividade para os motoristas da DER Logística. Isso foi aberto à comunidade. Obviamente que nos primeiros 30 dias, deu-se preferência a esses funcionários da DER Logística, porque já conheciam a Suzano, já conheciam as rotas, já conheciam todo o trabalho. Mas após esses 30 dias, esse programa foi aberto, como aliás, isso foi inclusive dito pelas testemunhas ouvidas, o senhor Giovanni foi ouvido, o senhor Robson Giovanni, que é outro testemunha, também foram ouvidos. Ou seja, não houve uma coação, nenhuma obrigação dos motoristas da DER Logística para que aderissem, para que criassem uma pessoa jurídica para passarem a prestar serviço assim. Não, o que foi dito a eles foi que se eles quisessem aderir, eles poderiam aderir. Tanto que a pessoa jurídica foi aberta e eles movimentavam a conta da pessoa jurídica, eles que definiam como era a divisão dos lucros, a despesa do negócio corria por conta deles. Eles, como muito bem dito pela testemunha, pela testemunha Giovanni e pelo Robson Giovanni, eram quem definiam a escala de trabalho, certo? Toda a parte, a despesa do negócio era por conta deles. Existe um argumento do reclamante que a Suzano pagava o combustível. Não, a Suzano não pagava o combustível. Ela adiantava o valor e depois, na hora de pagar a fatura, ela descontava o valor do combustível. Por quê? Porque era o início do trabalho. E tanto é assim, e tanto não houve uma pejotização, que é importante citar o seguinte, existe no processo uma ação proposta na Justiça Cível pela empresa do reclamante, pela RS, LRS Transportes. Esta empresa entrou com uma ação no Cível contra a Suzano, alegando o descumprimento do contrato firmado entre ela e a Suzano. Como é que, para a Justiça comum, para a Justiça Cível, esta empresa existe, é válida, é perfeita, o contrato é válido, está sendo descumprido, mas na Justiça do Trabalho, isso não está sendo, isso não é verdade, é uma fraude, é uma pejotização. Eu acho que é um ponto que poderia, que deveria ter sido melhor olhado, é um ponto que é fucral. Porque ele quer o melhor dos dois mundos, ele quer o cumprimento do contrato no Cível, e ele quer a nulidade da pessoa jurídica e o reconhecimento do vínculo no trabalhista. Onde está a subordinação não existia. O argumento dele de que era a Suzano quem determinava onde pegar a carga, lógico, se ele transporta a carga, quem vai dizer onde está a carga que ele tem que buscar? Mas quem dizia o motorista que tinha que pegar? O próprio reclamante com os seus sócios. Quem dizia qual a jornada? O motorista com os seus sócios, o reclamante com os seus sócios. Na hora de dividir os lucros, quem recebia quanto? Quem definia isso? Os sócios, o reclamante e os seus sócios. Não à toa, o magistrado de primeira instância, usando a regra do artigo 8º do CPC, que fala da razoabilidade, usando o artigo 375 do CPC, que fala também do que ele observa no dia a dia comum, percebeu e citou na sua sentença que existem dezenas de ações na mesma vara, e em todas ele observou a mesma situação, e citou inclusive ações em que estas empresas contrataram outros funcionários. Tudo bem, esse reclamante especificamente não o contratou, mas, por exemplo, no processo 10840, dígito 22 de 2017, o reclamante confessa que foram dois contratados, dois funcionários por ele contratados. nos 10885, dígito 86 de 2017, um funcionário contratado. No próprio processo 10858, dígito 41 de 2017, que será julgado daqui a pouco nessa mesma turma, de relatoria do doutor Adriano, o próprio reclamante confessa que a empresa ainda está ativa e prestando serviço a outras empresas. Então, a gente não pode dizer, data vênia, que isso seria uma fraude. Existem pessoas que nem motoristas eram e que criaram empresas para participar do projeto com o senhor Elter Rodrigues, cujo depoimento foi juntado pelo próprio reclamante neste processo, no ID 3A, F5, C3D. E lá, o próprio Elter diz que ele era responsável, que ele criou a empresa para prestar serviço, que ele tinha um motorista contratado. Então, data vênia, gostaria de pedir a reforma da proposta de voto da ilustre relatora, com tudo isso, até porque também precisamos ter em mente o que consta na lei 11.442, barra 2007, que trata do transporte de cargas especificamente, e o seu artigo 5º, ele prevê a não formação do vínculo, mesmo com transportadores autônomos. E o seu artigo 2º trata do caráter comercial dessas empresas prestadoras de cargas. Então, havendo a possibilidade de contratar, havendo outras empresas que eram do mesmo projeto, não é possível que somente esta empresa fosse uma fraude. Não é possível que este especificamente, fosse o ponto fora da curva, por assim dizer. Eu acho que a razoabilidade deve imperar aqui. E de todos os processos, nós tivemos processos aqui na nona turma, na segunda turma, na terceira turma, em todos eles, está sendo negado a formação do vínculo. Teve um único processo em que foi dado o vínculo a si mesmo, porque considerou a prova dividida. Que não foi o caso, porque agora teve mais testemunhas resolvidas pela reclamada, até para reforçar esta prova feita. Por este motivo, com todas as vênias possíveis, pede a reforma da... pede que não seja aceita a proposta de voto, e que seja reformada e mantida a decisão de primeira instância. O colega Olívia quer se manifestar? Eu vou... Me veio uma dúvida aqui com relação a este processo, então eu vou pedir vista. Inclusive, tem um outro processo das reclamadas, na pauta do doutor Antônio Neves, que eu gostaria de pedir vista também. que a matéria é a mesma, eu queria examinar os dois. Então, vamos devagar aqui. Esse é com a senhora e a doutora Thais, né? O outro também. Então, esse... O outro da tauta do doutor Antônio Neves tem isso. Então, esse é retirado para vista, adiado. Para vista. Para semana que vem. Para semana que vem. Esse eu não atuo, não tem problema nenhum. Semana que vem, ele vem para a pauta em que eu não estarei. O do doutor Antônio Neves, também o senhor estaria no lugar do doutor Paulo Maurício, né? Então, também não atuo. E vamos fazer o pregão desse? Vou esperar a Cláudia ver se localiza, a doutora Cláudia, ver se localiza aqui. Eu poderia aproveitar a sustentação oral, é a mesma coisa. O senhor tem algo a sustentar? Pois é. Eu vou pedir para ela fazer o pregão, para os senhores verem. Exatamente. É. Se quiser, porque já seria isso em sequência. É. Só um minutinho. Faz o pregão. Bom, da doutora Adriana, foi adiado para vista. Nós vamos fazer o pregão desse agora. O doutor vai fazer a conclusão, a princípio. O senhor quer fazer a conclusão para eles sustentarem? No caso aqui, o meu entendimento foi contrário ao da doutora Adriana. Eu conheci no recurso, no mérito... É isso aqui, peraí, deixa eu ver. Está confirmando a decisão de origem. É isso mesmo. É isso, um instantinho. Ela vai fazer o pregão e o senhor faz a sua. Isso. As pessoas conhecem o recurso, no mérito, nego de provimento, né? Porque o recurso foi do autor. Está entrando aqui na tela? Nego o provimento. Fica prejudicado usando os demais topos elegidos no recurso do autor, que somente seriam apreciados em caso de reconhecimento do vinho para gatilho. Então, é o 31 da pauta de relatoria do doutor Antônio Neves, o R.O. 10858-41-2017. Recorrente Isaac Borges da Silva, recorridos, logística e transporte limitada, cooperativa de transporte de carga do estado de Santa Catarina. Neste, o senhor também estaria pedindo vista para o senhor mesmo? Não, eu não. Não, o senhor não. O senhor está pedindo vista. Também no dela? Vou pedir dois. Prefere ouvir de uma vez a sustentação, já que já fez de um, faz de outro? Vai fazer? Vai ter necessidade de sustentação? Eu acho que era mais razoável, porque já que está fazendo vista dos dois em razão do mesmo tema, que é do vínculo, o senhor, por favor, faça a sustentação. Só um minuto. Esse é o 858. Ok. Bom dia, novamente. Excelentíssimo senhor desembargador, relator do processo em pauta. Não obstante o voto de vossa excelência negando o provimento ao recurso em tela, e não obstante que já for até colocado aqui pelo colega, porque a matéria é a mesma, envolve a mesma situação, eu gostaria de fazer uma observação sobre a questão do ônus da prova. É fato que a reclamada recorrida, ela nega a relação de emprego, mas admite a prestação de serviço de natureza comercial. Por isso, é pacífico que o ônus caberia reclamada. Note que no recurso do reclamante recorrente, nós enfatizamos a questão da valoração da prova, a única testemunha da recorrida foi contraditada, ela confessou no seu depoimento que ela tinha poder de mando, que ela tinha poder de punição, que ela poderia demitir os empregados da reclamada, da qual ela é empregada. Por isso, é nada mais é do que um alter ego do empregador, e uma testemunha nessa condição entende o recorrente, que ela não tem lisura, ela não tem isenção de ânimo nenhuma para prestar depoimento em juízo. Passada essa questão da valoração, e por que isso é importante? Porque a testemunha foi contraditada, e porque a testemunha prestou depoimento totalmente contraditório. Vejam vocês que a testemunha, no começo do seu depoimento, ela diz que não tem nenhum conhecimento dos fatos relativos à rota de sucesso. A seguir, ela relata que diversos fatos que só uma pessoa que tivesse total conhecimento, tal qual o empregador, poderia ter conhecimento desses fatos. A testemunha diz, por exemplo, que ela não tem acesso ao setor financeiro e ao RH da Suzano, mas ela sabe quanto que os motoristas ganham. Então, não vemos credibilidade alguma no depoimento dessa única testemunha da recorrida. Ela diz ainda o seguinte, que não possui maiores conhecimento sobre a sistemática adotada nessa contratação. Que não tem conhecimento sobre as negociações realizadas por ocasião da implantação da rota de sucesso. Que não sabe informar sobre a remuneração dos motoristas. Então, em diversos momentos do seu depoimento da recorrida, da testemunha da recorrida, ela é falha. Ela vai e vem ao interesse da reclamada. No momento, ela diz que não tem conhecimento de determinado fato. Em outro momento, ela diz que conhece determinado fato. Por exemplo, ela informa que não tem acesso ao setor financeiro, mas sabe a remuneração, como eu já disse. Ela diz que, inclusive, quanto ganhava cada motorista. Por conta disto, é que entende o recorrente que essa testemunha prestou um depoimento frágil, prestou um depoimento sem qualquer credibilidade. Ainda mais numa situação em que ela foi contraditada por ter poder de mando, ela não teria isenção nenhuma. Em relação ao vínculo, Excelência, entende o recorrente que restou provada nos autos cabalmente, de forma inafastável, todos os requisitos da relação de emprego. Notadamente, em relação à unicidade contratual, como eu já sustentei aqui. Restou provado nos autos que o empregado da 10 logística, ele foi transferido para a Suzano. Vejam vocês, por exemplo, a data de abertura da empresa que a Suzano abriu para os carreteiros. Dista seis meses do início de janeiro de 2014. Então, os motoristas, eles ficaram seis meses trabalhando, sem carteira assinada, sem empresa aberta e recebendo da Suzano. É prova cabal nos autos também que a Suzano era responsável por todos os custos das empresas dos carreteiros. Eu não estou aqui falando de um único carreteiro. A Suzano, ela comprou, está aprovada nos autos, tem contrato de compra e venda. Ela comprou 71 carretas da 10 logística, porque a 10 logística estava quebrando. O que ela fez? Ela refinanciou essas carretas e transferiu aos empregados, que somam 210 empregados. Então, o processo em tela é apenas de um destes empregados, e os casos estão chegando neste ano a este TRT e algumas turmas já têm enfrentado a situação que, ora, leva ao conhecimento de vossas excelências. Vejam, por exemplo, em relação ao reconhecimento da relação de emprego, o que diz a testemunha do recorrente? Que, para participar do referido programa, foi elaborado pela Suzano, uma pessoa jurídica. Foi criada uma matriz e duas filiais que o recorrente sequer sabe o endereço dessas empresas. Que a Suzano foi quem montou tais empresas. Que a Suzano elegeu sócios desta pessoa jurídica. O que ela fez? Ela pegou a trinca que rodava na 10 logística antes, os três empregados, e esses mesmos três passaram a ser sócios numa empresa criada pela Suzano. Que a empresa não poderia ter empregados, como não teve. Que não poderiam se fazer substituir no trabalho. Que o veículo em que trabalhavam pertence à Suzano e está na posse da Suzano. O veículo sequer foi transferido para os motoristas, tal qual o recorrente. Que no programa Rota de Sucesso eram fiscalizados pelos técnicos. Não houve qualquer interrupção da execução do trabalho, quando do término do contrato com a 10 logística e o início com a Rota de Sucesso. Somente poderiam aderir ao programa funcionários da 10 logística. Todos esses fatos comprovam a fraude na criação da pejotização e até mesmo porque o ônus da atividade, o ônus da empresa, supostamente do recorrente, cabia só a recorrida à Suzano. Que as despesas de combustíveis eram da Suzano. Que a própria Suzano contratou mecânicos, eletricista para manutenção do veículo do recorrente. Sendo que a Suzano efetuava o pagamento desses profissionais. Que a Suzano contratou o seguro do veículo, efetuou os pagamentos de sua conta, que o caminhão tinha rastreador, radiocomunicador, tacofre, todos fornecidos e pagos pela Suzano. Que poderia haver suspensão. A Suzano punia apenas o motorista e não a empresa. O que comprova a pessoalidade, a subordinação jurídica e etc. Que toda situação informada se aplicava a todos os empregados que aqui ressaltam. Então, clamo a atenção do mostríssimo relator, para que possa fazer um reexame da matéria. A fraude está cabalmente comprovada no presente processo. Tem cópia de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, da quinta região, onde colheu depoimento dos sócios da empresa deslogística e etc. E toda prova documental e testemunhal, ela só nos leva a um caminho, a fraude. É o que eu clamo pela reforma. Obrigado. Bom dia, novamente. Sempre que o doutor Lúcio sustenta, eu fico numa situação muito complicada, porque ele sempre faz sustentações brilhantes. Mas, temo que ele tenha se esquecido de alguns detalhes aqui. Ele fala muito da contradita da testemunha da Suzano, que teria poderes de mando. Não tinha. Não podia contratar, não podia desligar, não podia divertir, não tinha poderes de mando. Ele não falou da contradita à testemunha dele, a única testemunha dele, que tem uma ação igual e que, portanto, teria todo interesse em falar aquilo que lhe seria benéfico na sua própria ação, até porque estava sob compromisso. Ele também não falou sobre as outras duas testemunhas que a Suzano e as outras reclamadas ouviram por precatório, o senhor Giovanni e o senhor Robson Giovanni, que comprovaram a ausência de coação, comprovaram a não transferência. Ele falou que a Suzano teria aberto a empresa para os reclamantes, mas não trouxe nenhuma prova disso. Também foi dito que a empresa só foi aberta seis meses depois, mas ele se esquece da burocracia que existe no Brasil para se abrir uma empresa e depois para fechá-la. Então, esse lapso de tempo efetivamente ocorreu por conta de burocracia para abrir a empresa. Até porque as sociedades já sabem, para se abrir uma empresa, você não pode ter nome negativado, não pode ter nada disso. Ele fala que o combustível era pago pela Suzano, não era, como eu já assisti aqui no processo anterior, ele era adiantado pela Suzano, mas depois ele era abatido, conforme depoimentos que existem nos processos. Ele fala muito da fraude, que não poderia ter empregados, mas ele não fala, por exemplo, da empresa Expresso do Papai, que tem diversos funcionários. Ele não fala dos processos 10840, dígito 20, de 2017, onde o reclamante confessa a existência de dois empregados contratados, do 10855, dígito 86, que tinha um empregado, 10817, dígito 74, todos de 2017, que também tinha um empregado contratado. Ele fala que os motoristas foram transferidos e por isso seria a fraude, mas ele nada fala sobre o senhor Elter Rodrigues, que não era motorista, que ele próprio juntou o depoimento do senhor Elter, neste processo no ID 1FLFD6F, onde o senhor Elter disse que não era motorista, onde o senhor Elter disse que participou do programa, onde o senhor Elter disse que tinha um motorista contratado. Ele fala de remuneração, mas ele não fala que, na verdade, ele não fala, ele fala de fraude, mas ele não fala que existia uma conta aberta para a pessoa jurídica, que era movimentada pelos sócios, que os sócios eram aqueles que definiam a jornada, que os sócios eram aqueles que definiam a distribuição dos lucros. Ele fala muito de fraude, mas ele não fala que a empresa deste reclamante, a 3 da Silva Transporte, tem duas peculiaridades muito fortes. A primeira, tal qual a LRS do processo anterior, também possui ação no cível, ação essa também proposta antes dessa ação trabalhista, ou seja, também aqui se quer o melhor dos dois mundos. Para o processo cível, a empresa existe, é válida e o contrato não está sendo cumprido. Já na Justiça do Trabalho, a empresa foi uma grande fraude e ele, por ser hipossuficiente, tem que ter o vínculo direto com a Suzano. E não cita que o próprio reclamante, no seu interrogatório, disse que a empresa, a 3 da Silva, continua aberta, prestando serviço a outras empresas. Se isto fosse uma fraude, como é que essa empresa continuaria aberta, prestando serviço a outras empresas? Ele fala muito da avaliação da prova oral, mas parece ter esquecido o princípio da imediatidade, na qual nós devemos privilegiar a avaliação do juiz de piso, que teve contato direto com as testemunhas, que teve o olho no olho e, como eu disse, também esqueceu das outras duas testemunhas, quando ele fala em ônus da prova. Então, todos esses motivos juntos, realmente, me levam à mesma conclusão anterior. Não houve uma fraude. Eu entendo toda a resistência que a Justiça do Trabalho tem, mas não houve. Os elementos são claros. Ele falou muito bem, o tema vem sendo enfrentado por algumas turmas aqui. Sim, é verdade. Até hoje, haviam sido julgados dez recursos ordinários sobre a mesma matéria no TRT-3. Nove foram mantidas na sentença. O outro não foi mantido, como eu expliquei aqui, por ter a alegação da prova dividida. Até por isso, as empresas buscaram, principalmente Suzano, buscou ouvir novas testemunhas para reforçar a sua prova. Também esqueceu de falar, o meu dos colegas, é que no TRT-5 já foi julgado um recurso ordinário sobre a matéria e a sentença foi mantida. E esqueceu de falar que em todas as reclamações trabalhistas movidas, tanto no TRT-5, onde foi julgado pelo juiz titular, pelo juiz da vara itinerante, pelo juiz auxiliar, e as ações movidas aqui no TRT-3 foram julgadas também pelo juiz titular e pelo juiz auxiliar, ou seja, por cinco magistrados, todas elas foram julgadas em procedentes. Todas. Então, data vênia, até pelo princípio da razoabilidade, será que é razoável que cinco magistrados diferentes de dois regionais diferentes tenham entendido, da mesma forma, uma situação que é fraude? Tenham entendido que não é fraude uma situação que efetivamente é fraude? Data vênia, esse não me parece ser o melhor entendimento, e por esse motivo eu peço que seja mantida a proposta de voto do ilustre relator nesse processo. Muito bem. Então, a doutora Olívia insiste no pedido de vista dos dois processos, ambos, então, ficam adiados para a semana que vem. Lembrando que participam desse julgamento. Presidente, eu peço que o meu seja incluído na pauta do dia 27, que eu não estou mais atuando aqui na turma, e de 27 eu venho para julgar os embargos agratórios e tem esse processo para retirar de volta. A doutora Adriana não vota. É 27, eu estou de férias. Não, mas o meu, você não vota. Ah, eu não voto no seu. Pode ser, doutora Cláudia? É, sim. A senhora está. A senhora está. Exatamente, eu estarei aqui dia 27. Você vai estar? O dele, a senhora é revisora, segunda votante, doutora Thaís. Então, o primeiro, em que a doutora Adriana é a relatora, nós vamos fazer o adiamento em razão da vista da doutora Olívia para a semana que vem. Nesse processo, atuam a doutora Adriana como relatora, doutora Olívia como segunda votante, doutora Thaísa como terceira votante. No processo do doutor Antônio Neves, que estaria exatamente na tríade, no lugar da doutora Adriana, ele atua como relator, novamente a doutora Olívia como segunda votante, doutora Thaísa como terceira, esse segundo processo fica para a pauta do dia 27. E esse 9, não? É 27 mesmo? O 31. O 31. Não. Não. Não, porque já estão avisados, todos os dois. Um é dia 9, né? Um é dia 9, aquele primeiro, que é da doutora Adriana, no dia 9. E o outro, que eu acho que é o 31 da pauta, em que o doutor Antônio Neves é o relator, fica para o dia 27. É dia 24, Cláudia. Olha aí, na 24. Deixa eu ver o calendário aqui. É dia 24. O primeiro, doutora Adriana. 23, o segundo, doutor Antônio Neves. São as sessões. É tanta turma que confunde. É porque o doutor, o doutor estava substituindo o doutor Paulo. Muita sessão. Na vacância do doutor Paulo, quando o doutor Paulo foi para outra sessão, outra turma. 23 também. E aí, na saída dele, a doutora Adriana Goulart assumiu, a doutora Adriana está como substituta da doutora Adriana. Então, é por isso que ele vem, poucos, ele tem alguns, a doutora tem outros, mas a tríade permanece, que originalmente seria da vaga do doutor Paulo. Está entendido? Nenhuma dúvida? O da doutora Adriana vai ser na próxima sessão. O da doutora Adriana no dia 9 e o do doutor Antônio Neves no dia 23. A senhora com vista nos dois e a senhora como segunda votante e a doutora Thais a terceira. Muito bem, sigamos. Ainda na relatoria do doutor Antônio Neves, doutor Bruno Brandão também está inscrito no 17 da pauta, o R.O. 10-475-42-2018, doutor Bruno sustentará pelo recorrente e reclamado Suzano Papel e celulose S.A. 10-475. Uma matéria diferente. 17 da pauta. Tudo bem. Eu esqueci de dizer, eu não participo da atriz, mas ouvi as duas sentações, o senhor elogiou o seu colega, mas ambos foram excelentes na sua argumentação, não à toa conseguiram uma vista para, trouxeram dúvida, os senhores estão de parabéns, conhecem bem o processo, não estou aqui para fazer nenhuma avaliação, mas apenas um registro elogioso da conduta dos senhores, exemplo aí para todos os colegas, para nós também. Então, agora nós estamos no processo de Suzano contra José Maria, ou não? Isso. Muito bem. O senhor está pela Suzano, pela Suzano Papel e celulose. O doutor Antônio Neves é o relator e tem a palavra. A matéria, nesse caso, é bem distinta. É uma terceirização, né? Então, nesse caso, eu estou negando o provimento ao recurso da R.E. O senhor tem a palavra. Bom dia mais uma vez a todos. Como bem disse o doutor Antônio Neves, aqui é uma matéria diferente. A Suzano, ela contratou a transportadora São José de Capivari para fazer o transporte de toras de madeira de alcalipto. E a nossa argumentação aqui é somente com relação à ausência de responsabilidade da Suzano em função da natureza do contrato de transporte de cargas, que, conforme previsto no artigo 730 e 732 do Código Civil, é um contrato tipicamente comercial, regido por uma legislação própria, que, no caso, é a Lei 11.442, de 2017, onde, no seu artigo segundo, fica claro o caráter comercial das empresas de transporte e o próprio artigo quinto fala da não formação de vínculo, da ausência de responsabilidade. Então, até, para que a gente entenda um pouco melhor isso, nós vivemos agora, em maio de 2018, a greve dos caminhoneiros. E nós vimos que as empresas farmacêuticas ficaram sem insumos para a produção de seus remédios. Será que esse transporte de insumos é uma terceirização de atividade? Será que toda empresa é obrigada a manter uma frota de transporte de cargas, seja para insumos, seja para os seus produtos? E, no caso aqui, era transporte de insumos. Não era nem dos seus produtos fabricados? Me parece que não. Me parece que é uma tarefa altamente especializada. Não à toa, nós já tivemos, recentemente, dois julgamentos aqui na nona turma, onde foi excluída a responsabilidade da Suzano, em cima, justamente, da lei 11.442, de 2007. Temos casos também, temos um caso na terceira turma, em relatoria do, então, juiz convocado, doutor João Bosco, onde ele também manteve. Então, em função do artigo da lei 11.442, de 2007, da natureza do contrato de transporte de cargas, nós pedimos que seja revista a proposta de voto e seja excluída a responsabilidade da recorrente, ainda que subsidiária. No caso aqui, eu vi, eu eslumbrei aqui uma perfeita terceirização, porque o contrato, nesse caso, a empresa, a própria Suzano, fornecia o caminhão, a outra empresa, só o motorista que era vinculado a outra empresa. Tanto é que, com relação ao dano moral aqui, está ligado também a essa situação, o caminhão da Suzano apresentou um problema, um problema... Ela tinha um próprio... Um problema de... Isso, tinha alguma... Suspeita de clonagem no chassi. É, alguma irregularidade. E o reclamante, né, o reclamante, ele foi apanhado nessa situação de dirigir um caminhão irregular, foi levado à delegacia e tal, isso causou realmente um transtorno, portanto é que eu mantido também o dano moral por esse motivo. Então, para mim, isso é terceirização e não um contrato com base na legislação citada pelo causítico. Uhum, uhum. Acompanhe. Acompanhe. Eu estou acompanhando também. A unanimidade no SEMS do voto relator. Bom dia, um bom trabalho a todos. Bom dia. Nossa, eu fiquei batucada com esse caso. Está incomodado. Bom dia, doutor Cléusio Rodrigues Alves Júnior. pelo recorrido Wagner Colombaroli. Esse é o, é ali? Olha lá, o ativar saído desse. Não é distância, não. Esse é... Não é distância, não. Não é distância, não. Não é distância. Qual da pauta? Esses ainda são fora da região. Entendi. Bom dia. Bom dia. Com a palavra, o relator. O meu voto é no sentido de conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo do reclamado e dar provimento parcial ao apelo do reclamante para excluir da condenação a obrigação referente ao pagamento de honorários advocatícios e sucumbenciais em favor dos platônomos da reclamada. Mantenho o valor da condenação por ainda compatível. O senhor tem a palavra. Bom dia a toda a turma e, primeiramente, eu peço licença aqui para cumprimentá-los e desejá-los um ótimo dia de trabalho. Há dois pontos cruciais aí no pedido do reclamado com relação à responsabilidade objetiva e subjetiva atribuída a ele em face do acidente de trabalho e o dever de indenizar e a questão do seguro que existia na propriedade. No primeiro aspecto, eu gostaria de pedir, Vênia, aos nobres desmagadores, para me citar um trecho aqui do engenheiro de segurança do trabalho que fez a perícia em relação ao acidente, as folhas 719, ele relata aqui a dinâmica do que o reclamante contou em relação ao acidente. E ele diz aí que o reclamante, entre aspas, com pressa, foi logo enfiando a mão para retirar e desagarrar o galho do conjunto de polias-correias em rotação. Quando o próprio galho e correias puxaram a manga comprida da sua camisa e, no mesmo ato, puxou a sua mão, onde teve três dedos esmagados no conjunto móvel em rotação. Seu filho, que o acompanhava nas tarefas de ensaque de café na plataforma de retaguarda da acolhedora, nada viu considerando que a atitude do reclamante de retirar o galho foi instantânea e muito rápida. Questionando-se ao reclamante, o perito, se era comum agarrar galhos no conjunto de transmissão da polia-correias, se tinha realizado treinamentos na operação de tratores, do implemento da acolhedora, além do conhecimento de riscos advindos das partes móveis e procedimentos de segurança a serem realizados nas condições do ocorrido, o mesmo declarou, abre aspas, raramente acontece de agarrar galho ou alguma coisa que tem bastante experiência e conhecimento dos riscos e perigo de enfiar a mão nas articulações e partes móveis, que deveria ter desligado o trator e conjunto de força motriz da acolhedora, mas na pressa agiu sem pensar. Então, eminente relator, a gente vê que é um caso onde há uma culpa, inclusive o doutor primeiro estimulou essa culpa do reclamante em 75%, mas podemos ver que se não fosse pela questão do reclamante ter colocado a mão lá, hoje a gente pode fazer um exemplo aqui prático dentro de casa, se a gente vai trocar um chuveiro com a energia corrente ligada, com certeza vai se tomar um choque. Então, tem que ter todos os cuidados. E o reclamante é uma pessoa experiente nesse ramo, mais de 20 anos como tratorista, e ele mesmo admitiu uma prática de erro. Então, a gente vê que ele agiu, foi uma falha humana, e ele agiu com imprudência, negligência, imperícia. A própria perícia enfatizou, tal assertiva, respondendo, inclusive, nos questionamentos, que a máquina é uma máquina original de fábrica. Então, não há como, como citou o doutor juiz previsto aqui, adotar medidas para não deixar que a pessoa coloque a mão lá, fazer uma tela, um raio laser lá, um sinal sonoro. Não adianta, se a pessoa quiser colocar a mão, ela vai, infelizmente, é um ato humano, é um ato falho, um ato humano, mas um ato de imprudência, negligência, imperícia, infelizmente, do trabalhador que lhe causou essa sequela aí. Mas uma sequela também que, conforme a perícia médica detectou, uma sequela que não causa invalidez definitiva, porque ele ficou com uma pinça ainda bastante razoável. Então, peço venda aí aos nobres desembargadores para que repensem a situação, porque a propriedade, ela está bastante equipada, ela tem todo um aparato de segurança de trabalho, foi colacionado aí a defesa, inclusive, a pedido do próprio perito, as manutenções dadas no maquinário, maquinário todo novo, o maquinário vem já de fábrica com as especificações de segurança, não é um maquinário que foi mexido, foi modificado. Então, peço venda aí para reanálise dessa situação. E a questão do seguro também, o seguro que a fazenda possui, e que pode ser descontado aí no valor do dano a ser recebido pelo reclamante. Eu agradeço aí a oportunidade, desejo a vocês um ótimo trabalho. Renato, esse caso aqui me chamou a atenção, o critério interessante, o critério que o juiz adotou para... Ele atribuiu percentuais para a culpa, né? Culpa de um, de outro, 25, 75, 25. Eu, geralmente, não adoto esse sistema, não sei, nunca tinha visto, né? Porque a gente apura se é a culpa ou não, e depois, com base, levando em consideração o grau da culpa, se é leve, se é moderada ou se é grave, a gente arbitra a indenização, levando em consideração também os outros elementos. Mas é interessante o critério adotado pelo juiz de primeiro grau. Como não foi contestado, impugnado, eu mantivo o critério. Eu abordei no meu voto todas as questões que o senhor manifestou, a questão da máquina ser de fábrica, não poder ser alterada e tudo mais. Mas o que chamou atenção nesse caso foi a falta de treinamento. Então, o acidente, de acordo com todo o contexto probatório, foi a falta de treinamento. Então, com base nisso, houve o descumprimento de uma medida, né, que seria necessária para a presença do acidente, e eu mantive o voto, ou mantive a sentença, principalmente com base nessa argumentação. Se me permite, Silêncio. Bom, os treinamentos estão todos aí, foram feitos vários. com o reclamante, foram juntados aí na contestação, e o próprio perito também informou. Agora, é difícil um treinamento específico relativo a não colocar a mão no maquinário, porque todos os treinamentos, eles são em relação à situação. Próximo, iniciaremos a sustentação oral à distância. O processo de procedência de João Molevade, relatoria da excelentíssima desembargadora Thaisa Maria Macena de Lima, é o 13 da pauta, o R.O. 10.410.23.2017, sustentarão a doutora Flávia Prata, pela recorrente reclamada, ArcelorMittal Brasil, está aqui presente, e doutor Rogério Medeiros da Fonseca, pelo recorrido reclamante, Celso Aureliano Canazar. Bom dia a ambos. Doutor, escuta. Bom dia, excelência. Bom dia. Passa a palavra à relatura. Bom, eu estou conhecendo o recurso da reclamada, rejeitando a preliminar de julgamento extrapetita, e, no mérito, negando-lhe provimento. Só um instantinho, porque ele sustenta antes. Não, a senhora vai aguardar, por favor. A senhora está pela reclamada? A senhora está pela recorrente? A senhora negou provimento, doutora Thaisa? Eu neguei provimento o recurso da reclamada. Não, então é verdade. Ele fala só pela... É verdade. A senhora... Não há divergência. Por hora, não há. O senhor quer se manifestar, doutor? Excelência. Não, o senhor quer acrescentar o seguinte. Que trata-se de atitude, de revezamento, em ambiente salubre, e, no caso, em contexto, houve, ora, esse por habitualidade. Então, se aplica ainda a SUA 85, do CISO 4. Doutor, eu estou mantendo a decisão de origem. Ok. O voto lhe é favorável? Sim, Excelência. Mas, completando a citação da colega, que eu sei que vai vir posteriormente. Ela disse que não vai sustentar. A conclusão foi... Eu não te ouvi, então. Eu fiz exatamente por isso. Houve uma negativa de provimento do recurso dela, e ela disse que não vai sustentar. Ah, então... O senhor não tem necessidade. Desculpa, eu não te ouvi. Sim. Sim, sim. Eu não te ouvi, desculpa. Ok, nada. Que isso. Não por isso. Só um instantinho. Então, doutora Thaisa, mantém o voto. Eu sou segunda votante, estou de acordo. Terceira votante, doutora Adriana, também está. Fica proclamada unanimidade, nos termos do voto da relatura. Entendi. Obrigada. Bom dia. Próxima ainda na sala da relatoria da desembargadora Thaisa Maria Marcena de Lima. Uma procedência de Uberlândia, é o 45 da pauta, o R.O. 12-158-67-2017, sustentará doutor Rogério Rosa de Souza pelo recorrente autor, sindicatos empregados em estabelecimentos, serviços de saúde de Uberlândia e região. Recorrente réu, município de Uberlândia. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia a todos. Passa a palavra a relatoria. Bem, eu estou conhecendo o recurso ordinário apresentado pelo autor, dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios e para isentá-la das custas processuais e para autorizar a requerer à Secretaria de Coordenação Financeira desse tribunal a devolução das que foram adimplidas. De ofício, extinto o processo em resolução do mérito em razão da ilegitimidade processual relativamente à primeira ré, Fundação Saúde de município de Uberlândia, FundaSUS, nos termos do artigo 485, inciso VI, parágrafo III do CPC. Fica prejudicado o recurso ordinário interposto pelo segundo réu, município de Uberlândia, em razão do provimento parcial do recurso do sindicato autor excluindo a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios. O senhor tem a palavra, doutor. Em nome da excelentíssima desembargadora Rosimélia de Oliveira Pires, presidente dessa douta turma, cumprimento aos demais dovidos dos embargadores que compõem este julgamento e os demais colegas presentes. A hipótese dos autos vê-se sobre a aplicabilidade das normas coletivas acordadas pelo autor, ora recorrente, com o ente da categoria econômica, o Sindicato dos Hospitais e Estabelecimento de Serviços de Saúde de Uberlândia. Essa ação foi processada e julgada em primeiro grau, pelo doutor sentenciante primeiro, entendeu pela inaplicabilidade dos instrumentos das categorias colacionadas aos autos pelo recorrente. E, utilizando das suas razões de decidir, os argumentos previstos nas folhas 271 a 273 dos presentes autos. Data máxima vênia de outros julgadores não conforma o recorrente nem poderia conformar com a decisão hora recorrida. uma vez que encontra-se em fase de liquidação uma ação de cumprimento cuja sua origem foi da quarta vara do trabalho de Uberlândia em que deferiu pela aplicabilidade das normas coletivas do instrumento coletivo do ora recorrente. Julgamento esse que teve a sua confirmação por essa douta turma onde teve como relatora a douta desembargadora Maria Laura Franco nos autos do recurso ordinário 12342 traços 57 2016 503 104 cuja ação de cumprimento versa sobre a mesma matéria ora discutida nesses autos. Pedimos vênia aos outros julgadores principalmente a relatora a nobre a nobre desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima para que fique bem claro aos demais desembargadores que a recorrida Fundasus ela tem a sua contratação dos seus dos seus empregados através do regime CLT e e é regida pelas normas né pelas normas legais da CLT sendo assim não teria sentido os trabalhadores das UAS dos PSF dos UBS serem regidos pelo instrumento coletivo do hora recorrente que são funcionários que trabalham conjuntamente com esses funcionários da Fundasus eu posso dizer aqui que são partes que não fazem parte integrante desse processo são funcionários da Fundação Maçônica Missão Saudaterra e SPDM cuja fonte de custeio é a mesma a origem dos pagamentos é decorrente de recursos do SUS pelo município de Uberlândia essas outras entidades cumprem os instrumentos coletivos da categoria profissional e não seria podemos dizer que seria institucionalização da discriminação se os demais trabalhadores tem aplicabilidade dessas normas coletivas porque os trabalhadores da Fundasus hora recorrida não tem esses benefícios pelo sindicato hora recorrente uma vez que o sindicato sindicatória recorrente nessa ação de cumprimento que foi julgada pela quarta vara do trabalho e confirmada posteriormente por essa douta turma teve o reconhecimento do reajuste real referente ao ano de 2016 que envolve aproximadamente 1.300 empregados fica a seguinte pergunta como ficará a situação desses trabalhadores cuja essa ação já se encontra na fase de liquidação temos também aqui uma outra situação essa informação dessa essa ação de cumprimento hora transitada em julgado conforme explicitado nas razões recursais já foi repassada a esses trabalhadores o que explicar a esses trabalhadores hoje de forma contrária sobre a não aplicação ou posteriormente uma eventual ação rescisória em decorrente em decorrência de um entendimento diverso então portanto doutros julgadores por tudo aqui exposto na sustentação o recorrente o guina pelo provimento do recurso do seu recurso em todos os seus fundamentos é o que tem a sustentar obrigado a todos doutora doutor muito bem doutor rogerio a linha do meu voto é no outro sentido eu não confirmei a improcedência eu extingui o processo sem resolução do mérito porque o senhor se referiu a a convenção de 2016 a um processo em 2016 ocorre que no dia 11 de 1 de 2017 a funda SUS e os empregados que ela mantinha elas foram passaram diretamente para o município houve a extinção da funda SUS e houve o que em direito administrativo chama de reversão esses empregados públicos eles passaram a ser servidores diretamente do município e não da entidade fundacional então ela não existe juridicamente mais então a razão pela qual ela não tem como ela não tem mais personalidade jurídica ela não existe mais esses empregados estão vinculados diretamente ao município e estando vinculados diretamente ao município eles passam a ser representados pelos sindicatos que representam os servidores esses servidores municipais os servidores municipais essa é a razão da extinção existe aqui uma série de decisões de processos mas são decisões anteriores à extinção da funda SUS enquanto esses argumentos não seriam cabíveis porque ela existia ela tinha uma existência jurídica própria então essas são as razões pelas quais eu estou na verdade extinguindo acolhendo essa ilegitimidade processual da funda SUS e como o município não se vincula então a esse sindicato mas a outro sindicato eu não tenho como deferir as diferenças salariais postuladas com base no sindicato que o senhor representa esses são os argumentos do meu voto eu estou de acordo com a Avenida da Sustentação doutora Adriana Bento de acordo fica proclamado portanto a unanimidade nos termos do voto da relatora doutor um bom dia abraço a toda da comarca um bom dia a todos bom dia continuando sustentação oral à distância na sala da relatoria do juiz convocado Antônio Neves de Freitas processo de procedência de juiz de fora 26 da pauta R.O. 10 725 32 2017 sustentará doutora Paula Michele de Oliveira Assunção pelo recorrente reclamante Carlos Alberto de Oliveira bom dia eu passo a palavra eu passo a palavra ao relator ela está pelo recorrente reclamante ok pode falar doutor 26 eu não volto saindo aqui da pauta mas é bom é nesse caso saiu da tela saiu da tela só um instantinho saiu da tela de todos só um instante para nós podermos acompanhar sua sustentação não ainda não já está bom para o senhor os colegas que votam aqui eu já abri aqui para mim abriu Carlos Alberto conta de Estreminas doutora Thais está com voto na tela doutora Olive voto na tela o senhor também doutor aqui só alguns instantes doutor vou tentar de novo ok até bem longo aqui a conclusão conhecer do recurso ordinário deposto pelo autor rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito da aprovimento parcial ao apelo para condenar a ré ao pagamento como extraordinário do tempo de labor excedente a oitava da oitava hora diária ou 44 horas semanais excedente a oito horas diárias ou 44 horas semanais adotando-se o critério mais vantajoso para o trabalhador que será quantificado com base nos documentos juntados aos autos considerando-se a existência de intervalos da jornada de uma hora diária observados para efeito de liquidação de sentença os parâmetros e critérios fixados na fundamentação do voto do relator depois é sobre a questão de juros e coerção monetária talvez tenha que ler isso também sobre o principal devido incidirá atualização monetária até a data do efetivo pagamento ao credor utilizando-se um índice referente ao primeiro dia do mês subsequente ao da prestação de serviço nos termos da suma 381 do TST a correção monetária do crédito trabalhista deverá ser realizada com base na TRD até 24 de 3 de 2015 passando a se adotar o IPCA a partir de 25 de 3 de 2015 até 10 de 11 de 2017 e a partir de 11 de 11 de 2017 a TR na forma do artigo 879 para 7 da CLT uma vez atualizado o valor principal sobre ele incidirão os juros de mora contados desde o ajustamento da ação até a data do efetivo pagamento a taxa de 1% ao mês de forma simples não capitalizados autoriza-se o desconto da contribuição previdenciária devida pelo autor segundo o critério de apuração disciplinados no artigo 276 parágrafo 4 do decreto lei 3048 fica autorizada também a denunção do imposto de renda porventura do incidente sobre o crédito trabalhista na forma da legislação em vigor por ocasião do efetivo pagamento para fins do artigo 832 para a terceira CLT registra-se que a verba hora reconhecida tem em favor do reclamante tem natureza salarial a reclamada deverá providenciar o recolhimento da contribuição prevenciária de imposto de renda custas de 300 reais serão arcadas pela reclamada calculada sobre 15 mil reais então em suma as horas extras foram definidas nos termos do que eu relatei só tem a palavra excelências eu gostaria de saber se há voto divergente não há eu poderia sustentar sobre a parte vencida pois não fica a vontade eu gostaria apenas de tecer alguns esclarecimentos em relação ao acidente de trabalho que foi requerido preliminarmente o ilustre relator rejeitou minha preliminar de cerceamento de defesa entretanto há nos autos um despacho do magistrado de primeira instância que questionem em laudo circunstanciado feito pelo médico do SUS que não tem imunos público de realização de perícia para que sejam atestadas a incapacidade de trabalho do reclamante e o nexo com causa da doença coronariana desenvolvida e do trabalho nesse íntere ainda que não haja pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa gostaria de requerer se ainda for tempo a possibilidade de retorno dos autos à primeira instância para a realização de perícia e em outro aspecto da condenação o ilustre relator me deu ao meu cliente as horas extras mas não se manifestou sobre décimo terceiro e férias que não foram pagas pela empresa na data da aposentadoria por invalidez sem mais excelências doutor a questão é a seguinte com relação ao cerceio de defesa não houve cerceio de defesa porque primeiro os autos continham elementos que propiciavam o julgamento então o juiz primeiro em trância ele indeferiu a prova a perícia médica porque entendeu que já tinha elementos nos autos o reclamante não requereu e não reiterou na audiência de instrução a prova pericial e também não considerou protesto também foi constitucionado na ata que as partes não teriam outras provas para produzir quer dizer então abriu mão da prova técnica então eu entendo que não há cerceio de defesa a doença proporcional o juiz entendeu que realmente não era não tinha questão coronariana não tem relação com trabalho e aqui no meu voto abordei essa questão principalmente adotando os argumentos do juiz primeiro grau mesmo com relação às horas extras foram definidas nos termos aqui que eu relatei o juiz primeiro grau tinha indeferido totalmente eu dei provimento parcial nesse caso com relação ao déficit terceiro e férias embora não tenha constado no relatório eu neguei provimento então seria caso se não tiver realmente constado eu teria que fazer esse ajuste aqui na conclusão mas eu adianto para a doutora que as férias dessas salárias elas foram indeferidas foi dado provimento parcial né foi dado provimento parcial ainda são audiplidas e sua defesa foi indeferida terminou férias desse terceiro foram indeferidas no seu voto pois é então basicamente terminou para nem constar realmente né no meu voto aqui a questão está dirimida de forma que eu entendo satisfatória a doutora vai ter acesso ao voto oportunamente obrigada doutora Olivia está de acordo doutora Thaisa também mantém a concordância o voto portanto é proclamado a decisão é proclamada unanimidade nos termos do voto do relator doutora um bom dia abraço a todos bom dia bom dia o próximo ainda na sala do doutor Antônio Neves de Freitas o processo é procedência de Poços de Caldas é o 47 da pauta RO11 430 79 2017 sustentará a doutora Gisele Aparecida Ferreira da Silva pelo recorrente reclamante Tiago César da Silva recorrente reclamado Banco Santander Brasil SA bom dia doutora bom dia eu passo a palavra ao colega relator doutor Antônio Neves é no presente caso eu estou é conhecendo o recurso e no mérito negando o provimento ao apelo do reclamante e dando parcial ao provimento ao apelo do reclamado para determinar seja adotada para efeito de correção monetária do crédito do autor o índice da TR até 24 de 3 2015 de 25 de 3 a 10 de 11 ao IPCAE e a partir de 11 de 11 ao 17 voltando à TR doutora só tem a palavra bom dia a todos novamente em primeiro lugar eu gostaria de falar sobre o primeiro tópico do recurso do reclamante que se refere às diferenças salariais decorrentes da política de níveis da empresa como é de conhecimento nenhuma empresa é obrigada a instituir nenhuma política contudo o recorrido neste caso ele tem uma política própria que é conhecida como política salarial de níveis essa política ela vincula o cargo do reclamante a um determinado nível a um número no caso o recorrente em si ele como gerente de relacionamento ele foi inserido no N8 tá e dentro de cada nível dessa política salarial da empresa existem três faixas salariais de nínima mínima média e máximo tá contudo a empresa ela não divulga essas tabelas salariais de forma que o recorrente não teve como conferir em qual dessas faixas ele estaria inserido vinculado a essas faixas salariais o o a empresa também prevê uma uma movimentação movimentação dentro desse nível ou seja o funcionário ele teria que receber as avaliações e conforme as avaliações ele ele não mudaria a o nível salarial o N só que ele mudaria a faixa ele poderia estar inserido numa faixa mínima e com o tempo uma vez ao ano ele toma promoção para a faixa média e posteriormente para a faixa máxima se a gente for verificar o processo e todas as movimentações que aconteceram com o reclamante durante o período imprescrito a gente consegue verificar que somente apenas em uma vez o reclamado observou a política e colocou a política em prática no caso do obreiro dessa forma o reclamante questiona se a empresa institui uma política qual seria a finalidade de institui-la e não colocá-la em prática não adotar a política então não seria possível que o reclamante não conseguisse durante todo o período de contrato de trabalho com o reclamado ele não teve oportunidade de sofrer essas movimentações dentro do mesmo nível criado pela própria política interna do banco por esse fato recorrente requer análise com data máxima venda ao entendimento do ilustre relatou que a turma possa analisar essa questão de qual seria o objetivo de uma empresa instituir uma política que ela não é obrigada a implementar mas se implementou por qual razão ela não verifica não cumpre essa questão o segundo ponto seria o enquadramento do reclamante no artigo 224 o reclamante no caso ele foi gerente de contas um gerente de uma agência bancária como é de conhecimento também público atualmente o gerente de contas dos bancos a função principal deles é fazer prospecção de negócio e vender produtos do banco é sabido que qualquer tipo de alçada de limite de crédito são todos determinados pelo sistema interno do banco ou seja automático pelo sistema ou pelo centro de decisões área de crédito que as empresas detêm dessa forma então requer o recorrente apreciação desses dois toques em relação à política salarial e ao enquadramento do obreiro no capítulo do artigo 224 no caso das diferenças salariais os critérios para a obtenção dessa promoção de nível não é só avaliação as novas interna do banco ela prevê em vários critérios inclusive um deles a existência do orçamento a escolha pelo gestor do empregado que vai receber essa promoção e no caso aqui embora ele tenha sido avaliado e bem avaliado pelo banco ele recebeu uma promoção em determinada época tem um documento que no processo recebeu outra ação salarial é o documento de 34 766 64 não há aqui demonstração que nos outros momentos em que ele pretende essa promoção tenham sido prengidos os demais critérios adotados pelo banco instituídos pelo banco para essa promoção então com base nisso eu julguei eu mantive a sentença que indeferiu esse pedido com relação ao cargo de confiança o gerente de contas ele tem carteira de clientes ele tem ele participa do comitê de crédito da agência então quer dizer nítida uma certa confiança uma fidúcia que o banco deposita nesse empregado há mas registrado que essa fidúcia né prefeito artigo 224 da CLT não é a mesma do artigo 62 da CLT também então a fidúcia que era depositada no gerente era superior àquela que detinha os demais empregados e isso afasta realmente a jornada especial de 6 horas então meu voto foi nesse sentido do presidente doutor olívia muito bem fica proclamada unanimidade nos tempos do voto do relator doutor um bom dia abraço a todos da comarca bom dia bom dia tá todos bom trabalho cerrada sustentação moral à distância ainda na sala do doutor antônio neves doutor oliv a senhora pediu pra aguardar pra examinar os autos a senhora já está em condições de falar ah então o próximo é o 41 da pauta o RO 11 196 70 2016 sustentará a doutora olívia oliveira sapori gonçalves pela recorrente reclamada empresa contígio de transportes limitada recorrente reclamante josé ricardo pereira de andrade recorridos os mesmos dando a satisfação bom dia dando a satisfação a todos os presentes a doutora nos informou que é lactante como lactante a lei 10 048 lhe dá a prioridade na sustentação vossa senhoria só não falou antes porque havia solicitado a secretária um tempo para fazer o exame do processo tá certo então agora a senhora já em condições pode participar portanto da sustentação muito obrigada o colega atônio neves é o relator e tem a palavra é nesse caso eu conheço de ambos os recursos no mérito eu nego o provimento ao recurso do reclamante e dou o provimento parcial ao recurso da reclamada para reduzir a coordenação relativa a diferença de anuênio em janeiro de 2016 ao valor de R$ 28,88 e determinar a correção monetária do creta balista pelo IPCA até 25 de 3 de 2015 de 25 de 3 de 2015 a 10 de 11 de 2017 depois pelo IPCAE e a partir de 11 de 2017 voltando até R nos termos da reforma trabalhista doutora só tem a palavra tem alguma divergência de voto há divergência colegas não há então eu agradeço a oportunidade fica proclamado por tanta unanimidade nos termos do voto do relator oportunidade continuou na sala dele né referência né porque está não acabou o número 41 próximo próximo é processo é a sala da relatoria da desembargadora Thaisa Maria Macena de Lima nós temos o 23 da pauta ah o doutor Eduardo não compareceu desculpa então o próximo é o 20 da pauta 20 da pauta é o que doutor Antônio era preferência aí vamos voltar na relatoria 20 da pauta da doutora Thaisa sim 20 da pauta da doutora Thaisa posso ler a conclusão sim ó é o R.I.O. o R.O.P.S. 10640.11.2018 20 da pauta inscrito doutor Edson Antônio Fiusa Gutier pela recorrente reclamada via a São Sorriso de Minas recorrido reclamante Francisco Paulo Ribeiro Muniz 20 da pauta e eu que pensava que doutor Edson era advogada reclamante mas eu estou conhecendo o recurso é interposto pela reclamada rejeitando a preliminar de nulidade por vício extrapetita e do parcial provimento ao apelo para autorizar a compensação das verbas devidas pelo autor nas verbas recisórias até um montante de R$ 2.119,00 e 0,6 centavos valor correspondente a remuneração do obreiro no mês anterior a rescisão contratual é só o meu único provimento é isto eu tenho a palavra obrigado senhora desembargadora presidente senhoras embargadoras senhora procuradora senhora secretária senhor presidente aqui pedindo venha a proposta sua excelência adulta relatora tem uma colocação bastante interessante o reclamante ele no caso houve um acidente que houve o reconhecimento de culpa inclusive autorizou o desconto em virtude desse acidente ocorrido e o valor total ficou em R$ 11.000 e poucos reais o que sustenta a empresa que nesse caso não há que se falar naquela limitação do artigo 457 parágrafo 5 ou seja que a limitação do desconto deveria encontrar um limite e é esse limite que sua excelência adulta desembargadora relatora propõe mas por que houve uma rescisão de contrato de trabalho e nessa rescisão era oportunidade para a empresa descontar o montante devido e reconhecido pela empresa e reconhecido pelo autor que reconheceu a sua culpa e autorizou o desconto então essa é a discussão porque não há outra oportunidade para que se possa descontar o desconto então pedindo ver na sua excelência relatora espera-se pôr esse provimento ao apelo da empresa o limite é um limite legal eu acho até razoável mas é um limite legal então eu acho que o único caminho que o seu cliente tem de reaver o excesso que não foi descontado é o senhor virar advogado e reclamante e ele vira reclamar aqui na justiça pedindo em ação ordinária o resto doutor porque eu acho razoável mas há uma limitação legal de que o desconto só pode ser até o valor da remuneração é uma questão de não tirar o trabalhador que já perdeu o emprego a possibilidade de sobreviver a partir daí então essa é a razão existe uma razoabilidade no pensamento do seu cliente na sua sustentação mas existe também da subsistência de alguém que acaba de perder o emprego então a razão disso é que o legislador pôs essa norma e eu estou apenas dando cumprimento a ela só que posso completar o seguinte compensação não é quitação de dívida para fins compensatórios nós temos que seguir o parágrafo do artigo 477 e ele sim limita o que excede fica como crédito o seu cliente e portanto como passível de como a doutora Thaisa disse de uma propositura de uma reclamação ordinária de cobrança seria trabalhista né seria mais cômodo seria mais confortável mas a lei faz essa limitação para fins de compensação eu fico portanto totalmente de acordo com a colega Thaisa e a terceira votante a doutora Adriana não sei se vale a pena ou não mas enfim é assim que ficamos e proclamado por tanta unanimidade nós temos o voto da relatora doutor me parece que o senhor tem outro processo o senhor pode permanecer no púlpito que vai ser chamado é na sala próximo é da sala da relatoria da desembargadora Rosemary de Oliveira Pires é o 23 da pauta o R.O. 10.856.22.2016 do doutor Edson Antônio Fiúza Gutier sustentará pela recorrente reclamada plantão serviço de vigilância limitada recorrente reclamante Marcos Roberto Dias Oliveira recorridos os mesmos e serviço social do comércio 23 da pauta um a dois recursos ambas as partes reclamante e reclamado eu conheci de ambos neguei provimento a ambos também não me ensinava senhor presidente aqui quanto ao anseio e a recursão do doutor espera que seja conservada a proposta de voto de vossa excelência agora a empresa em si senhor presidente pelas razões expostas de seu recurso adesivo quanto aos domingos e feriados com relação na escala existente em 12 por 36 por empresas sustentas que já estariam até acobertados também o que se discute são feriados em dobro que a empresa bem como diferenças de horas extras entende que estariam que estariam quitadas e quanto no último tópico senhora presidente seria com relação o que as multas deveriam encontrar limitação em que nos artigos 402 do Código Civil Brasileiro e na OJ 54 da SD1 é o que se espera para que se conceda provimento ao aperto da empresa obrigado muito bem com relação o senhor ficou com essa tarefa em glória com relação considerado que é uma considera então o senhor passa lá para a sua colega considerado que é uma escala de 12 por 36 12 por 36 não cabe o senhor sabe a jurisprudência não ao J14 e diz que não há trabalho em domingo se não há pagamento de trabalho em domingo mas em feriado lá e foi isso que nós fizemos ao manter a condenação das horas trabalhadas em dias de feriados com relação a multas convencionais seria o revolvimento daquele tipo de discussão de que o reclamante teria que ajuizar várias ações para pedir uma multa em cada uma delas o que não é razoável nós fazemos a determinação da condenação de multa por cláusula violada e por isso foi mantida a condenação não caber nesse pleito individual por multa eu mantenho meu voto a colega Adriana de acordo presidente doutora Olivia também estou de acordo fica proclamada unanimidade nos termos do voto da relator é musculatura mas não tem força jurídica o recurso é raquítico não vai usar isso em peça não o recurso foi raquítico nem nós nós sempre com muito respeito as teses e são as teses dos advogados que alimentam a evolução da nossa jurisprudência com certeza tanto que veio a reforma bom fica proclamada a unanimidade nos volto da relator um bom dia ao senhor não há mais nenhum processo não é verdade não dá certo um abraço próximo no próximo é da relatoria da desembargadora Thaisa Maria Macena de Lima voltando a sala da doutora Thaisa é o oito da pauta o R.O. 10.299.78.2018 inscrita a doutora Helena de Cássia Rodrigues Carneiro pela recorrente autora confederação da agricultura pecuária do Brasil recorrido réu agropecuária boa e branco limitada minha sala não está abrindo doutora Thaisa já tem já tem bom dia excelência eu afasto o pleito de não conhecimento recurso apresentado pela autora da federação da agricultura e pecuária do Brasil por falta de impugnação específica e dele conheço no mérito dou provimento parcial apelo para condenar a ré agropecuária boa e branco limitada ao pagamento das contribuições sindicais rurais dos exercícios fiscais 2015 a 2017 conforme valor principal descrito nas guias de recolhimento aí eu cito aqui os id com atualização monetária as multas e os juros recalculados segundo os critérios estabelecidos no artigo segundo da lei 8022 barra 90 considerando o vencimento das parcelas em 22 de 4 de 2018 em razão da inversão dos ondes da sucumbência condena a ré ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor que é resultado da liquidação da sentença com amparo no artigo 5º da instrução normativa 27 barra 5 do TST e no artigo 85 parágrafo segundo do CPC além das custas de 500 reais sobre o valor arbitrário ou condenação de 25 mil reais a autora poderá requerer a secretaria de coordenação financeira deste tribunal a devolução das custas que recolheu tem a palavra aguarda de divergência excelência da minha parte não há minha também não fica proclamada a unanimidade nos termos do voto da relatura senhora permanece por favor que tem outro processo do senhor na sala da doutora ou no meu já da doutora da doutora Thais ainda é o 43 da pauta tô marcando aqui pra já abrindo é o 43 da pauta o Ropes 12 114 55 2017 a doutora Helena de Cássia Rodrigues Carneiro falará pela recorrente autora confederação da agricultura e pecuária do Brasil recorrido réu Marco Aurélio Dias Ferreira doutora Thais nesse aqui estou convertendo o procedimento em ritmo sumaríssimo conforme instrução normativa 4018 e estou negando o provimento mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos só tem a palavra senti senhor desbargador presidente lúcio procurador do trabalho excelência neste processo o juiz de primeira instância entendeu que não houve prova do enquadramento sindical e que a autora não indicou a hipótese em que estaria incluído o réu no enquadramento sindical entretanto nas guias juntadas nos autos nós definimos o enquadramento sindical que no presente caso é o enquadramento da linha B do decreto lei 1166 de 71 e juntamos aos autos a prova do enquadramento sindical que é o CCIR que consta que a propriedade rural possui 6,94 módulos rurais a exigência do decreto lei 1166 de 71 é que tenha propriedade mais de dois módulos rurais e que essa seja explorada economicamente quando nós dizemos que a propriedade tem mais de dois módulos rurais nós estamos dizendo e provando que ali há exploração da terra porque o módulo rural só é calculado sobre a exploração então se não houver exploração não vai ter módulo rural superior a dois e no presente caso o módulo rural está seis módulos rurais ou seja comprovado o enquadramento sindical e se me permitem citar a definição do módulo rural ela é praticamente o que está descrito na linha B do decreto lei 1166 de 71 diz o estatuto da terra a lei 4564 em seu artigo quarto inciso terceiro módulo rural a área fixada nos termos do inciso anterior e o inciso anterior o inciso dois diz propriedade familiar o imóvel rural que direta e pessoalmente explorado pela agricultura e sua família lhes absorva toda a força de trabalho garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico com a área máxima fixada para cada região e tipo de exploração e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros no presente caso o réu não está enquadrado por ter empregado rural e ele explora a terra então se ele não tem empregado rural e explora a terra porque o módulo rural comprova a exploração ele explora a terra sozinho ou em regime de economia familiar porque a exploração está comprovada então entendemos que o enquadramento sindical está comprovado nos autos além disso foi juntado a notificação pessoal ela foi recebida no mesmo endereço em que o réu foi citado então nós entendemos estar a apitação assim para o julgamento e para o provimento e ao que se pede bem doutora eu estou mantendo a sentença por seus próprios jurídicos mas eu estou agregando mais um fundamento é que conforme a documentação o imóvel rural em questão ao menos parte dele pertence ao espólio de Valci Pereira Dias Pereira e não morreu o que para mim o meu modo de entender torna impossível a condenação do pagamento das contribuições no modo que elas foram pleiteadas então com mais esse argumento eu estou negando o provimento ao apelo eu estou de acordo também que a proclamada a unanimidade não sempre se vota na relatora tem mais tem o meu próximo relatoria da desempenadora Rosimério de Oliveira Pires o processo 22 da pauta o Ropes 10 526 27 2018 inscrita a doutora Helena de Cássia Rodrigues Carneiro pela recorrente autora confederação da agricultura e pecuária do Brasil recorrido réu José Marcelo Quaresma Mascarenhas doutora eu conheço o seu recurso nego provimento acrescento fundamentos mantendo a decisão a cor excelência o presente caso é bem parecido com o que eu sustentei anteriormente há nos autos a prova de ter a propriedade rural 3,83 módulos rurais então dessa forma entendemos que há a comprovação da exploração rural do exercício da atividade rural a notificação pessoal ela foi feita no mesmo endereço que foi citado o réu e que inclusive apresentou contestação os editais foram publicados da forma correta entendemos assim pelo provimento pedido do provimento da ação muito bem eu utilizo dois fundamentos o primeiro é exatamente ligado a essa questão da prova da condição do réu e nesse específico processo não da doutora Thaisa não foi isso mas no meu houve uma confissão da autora ausente na audiência de instrução portanto perdendo a oportunidade probatória de fazer a prova considerando a impugnação pelo réu dessa condição alegada de contribuinte eu uso também o argumento ligado a publicação de editais entendendo que essas publicações se referem apenas ao ano de 2014 não especificaram o devedor nem o valor devido e com todos os interessados comunicados conjuntamente através do mesmo edital demonstrando a irregularidade dessa notificação eu vou manter a minha proposta e indago a colega Adriana de acordo presidente também a colega Lívia fica proclamada unanimidade nos temos o voto a relator um bom dia senhora tem mais algum dela ainda não então continua com o bom dia mas é na sala da relatoria juíza convocada Adriana Campos de Souza Freire Pimenta é o 11 da pauta é o R.O. 10.418.27.2018 doutora Helena de Cássia Rodrigues Carneiro sustentará pela recorrente autora confederação da agricultura e agro e pecuária do Brasil recorrido réu Luan Pierre de Rezende eu só presido no ator na tríade doutora Adriana com a palavra por favor presidente esse aqui eu conheço o recurso ordinário no mérito do provimento para condenar o réu ao pagamento da contribuição sindical referente aos anos de 2013 a 2017 no valor de R$ 2.235,74 honorários de sucumbência nos termos da instituição normativa 27 do Tribunal Superior do Trabalho e da súmula 219.3 do mesmo tribunal os quais arbitram no valor correspondente ao percentual de 20% sobre o valor da condenação os anos da sucumbência ficam invertidos e o valor da condenação arbitrada em R$ 2.235,75 fixando as custas em R$ 44,70 pelo réu aguarda eventual de urgência doutora olívia doutora taísa fica proclamada a unanimidade nos termos do voto da relatora agora bom dia ainda na relatoria do juiz convocado Antônio Neves de Freitas é o processo onze da pauta o doutora Helena de Cássia é o R.O. 10 249 57 2018 doutora Helena de Cássia sustentará pela recorrente autora confederação da agricultura e pecuária do Brasil recorrido réu Paulino da Silva Dornelles eu conheço o recurso ordinário e nego provimento excelência neste processo o juiz de primeira instância julgou contrário a súmula 61 deste tribunal porque ele entendeu que a notificação pessoal não foi prévia que ela não foi feita antes da efetiva constituição da dívida entretanto há uma súmula deste egrésio tribunal que foi oriunda inclusive das ações da contribuição sindical ajuizadas pela CNA que diz que a notificação pessoal pode ser feita dentro do prazo de 5 anos então ela é prévia se feita dentro do prazo de 5 anos e foi feita dentro deste prazo no referido processo então não há que se falar que ela não foi prévia porque ela foi feita posterior aos vencimentos da contribuição a súmula meia 1 aplica o artigo 173 inciso 1 do CTN que dá o prazo de 5 anos para a constituição do crédito tributário o que foi feito no processo ainda sobre a notificação pessoal esta foi recebida por terceiro entretanto no mesmo endereço em que o oficial citou a filha do reclamado e que essa confirmou o recebimento da citação pelo réu então o endereço em que foi feita a notificação pessoal é o endereço em que reside o réu além disso a CNA ela envia a notificação pessoal para o domicílio tributário do contribuinte e por assim é válido a notificação porque o artigo 127 do CTN fala que na falta de eleição pelo contribuinte responsável de domicílio tributário na formalização aplicável considera-se como tal entretanto não trata-se aqui de falta de eleição de domicílio tributário o contribuinte ao declarar o ITR elege o domicílio tributário recebido pela CNA de acordo com o convênio com a receita federal e para ali é enviada a notificação pessoal também o decreto lei número 70 235 fala sobre a possibilidade de se considerar recebida a notificação pessoal se enviada ao domicílio tributário diz este decreto no seu artigo 23 parcear a intimação inciso segundo por via postal telegráfico por qualquer outro meio ou via com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo para quarto para fins de intimação considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal por ele fornecido para fins cadastrais administração tributária o que foi feito a notificação foi feita ao endereço declarado perante a receita federal então entendemos que a notificação pessoal é prévia dentro do praia de cinco anos e é regular por ter sido enviada ao domicílio tributário endereço de eixo confirmado pelo oficial de justiça nos autos além disso o enquadramento sindical também está comprovado o contribuinte está enquadrado na linha c do decreto lei 11.6 e foi comprovado que ele tem seis vírgula cinquenta e dois módulos rurais sobre o fato da questão do juiz ter citado que os editais foram genéricos o requisito da pessoalidade previsto no artigo 142 e 145 do ctn não é exigência para a publicação dos editais exigência para a notificação pessoal que foi feita a publicação digital segue o artigo 605 da CLT que não exige a pessoalidade a pessoalidade como dito foi cumprido com a notificação pessoal então o que se pede é o provimento do recurso o meu entendimento desse caso é que por tratar de crédito comparado ao tributário essa cobrança tem que respeitar todos os atos administrativos necessários para a validação como título no caso tem que haver o lançamento do crédito tributário na fórmula do artigo 145 do ctn e a notificação pessoal do contribuinte para que ele possa ofertar impugnação ou mesmo recorrer do ato no caso aqui eu não vi o cumprimento dessa formalidade como o juiz bem abordou aqui os edistais são genéricos não atinge a finalidade então eu mantenho o voto apesar da brilhante exposição da doutora doutora livre eu vou acompanhar nesse caso eu vou acompanhar o doutor me desculpar o doutor antônio neves por não ter lançado a divergência mas há uma divergência de fundamentação do meu voto dele porque eu estou achando que nos editais não precisa ter essa especificidade só na na notificação então nesse caso eu estou ficando vencida mas a senhora faria ressalva de fundamento não, eu fico vencida eu só voto um outro caminho então eu vou acompanhar com ressalva de fundamentos então a senhora determinaria o provimento do recurso é porque no meu caso o meu caso é a mesma coisa é eu o que eu o que eu o meu entendimento é que o artigo 605 da CLT não determina que o ente sindical publica editais detalhando as contribuições sindicais devidas por cada pessoa mesmo porque essa finalidade é alcançada mediante a notificação pessoal do devedor como providenciado na hipótese então eu faço a ressalva contra esse fundamento do voto relator é ressalva é salva é ressalva eu estou perguntando apesar de não participar da atriz porque eu sou revisora da doutora e nós temos problema com relação a notificação não ser pessoal mas ela tem uma ressalva de fundamento não nesse exato aspecto sobre outros 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 argumentos da da exigibilidade do crédito então fica proclamado o voto a decisão nós temos o voto do relator com ressalva de fundamentos da doutora oliva e da doutora taís mas o resultado ambas concordam e aí elas vão lançar elas vão lançar não não precisa não precisa já fica registrado a maioria com relator ou vai ficar unânime só com ressalva ok é unânime com ressalva de fundamentos tá certo tem mais com ressalva ok tem outro de acabou agora acabou nada doutora bom dia excelente boa tarde boa noite boa tarde bom dia bom dia bom tarde bom trabalho bom abraço tchau ainda da sala do doutor antônio neves é o 14 da pauta o ro 1033362 2018 inscrito doutor vitor ricardo braga júnior pelo recorrente autor sindicato dos trabalhadores nas indústrias da construção pesada de minas gerais recorrida a ré interpel empresa de terraplanagem pedrosa limitada bom dia doutor o doutor está pelo sindicato estou pelo sindicato ok bom por enquanto só está todo enrolado aí né em horas quase uma camisa de força e na hora que a gente fica mais ansioso não sai aí a manda está tranquila agora estou bem paramentada até arrumar gravada tá ótimo obrigado então ai meu deus eu li a conclusão eu participo dessa tríade vai lá doutor Paulo doutor eu conheço o recurso interposto pelo autor no mérito do provimento parcial para condenar a reclamada a pagar as diferenças de contribuição sindical considerando-se como base de cálculo a remuneração dos empregados bem como os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença e para reduzir a base de incidência da verba honorária devida pelo sindicato autor que passa a ser o valor das diferenças das contribuições sindicais declaradas prescritas relativas aos anos 2011 e 2012 arbítrio o valor da coordenação em 10 mil reais com custo de 200 reais pela ré bom dia senhor desembargador presidente demais desembargadores que acompanham essa turma vou me resguardar o direito de manifestação em caso de voto divergente passe o provimento do recurso ainda que parcial exatamente ficou ótimo tá bom né doutora Olivia não diverge doutora Taís também não fica proclamada unanimidade nos termos do voto do relator obrigado agora só pode tirar mas tranquilo então então vamos lá próximo próximo ainda na sala do doutor Antônio Neves é o 12 da pauta o R.O. 10263652017 manifestará doutora Júnia Castelar Savagé pelo Ministério Público bom dia doutora eu passo a palavra ao doutor Antônio Neves é estou conhecendo dos recursos ordinários e no mérito negando provimento a ambos é doutor só um instante é mesmo o senhor nega ambos então eu devo estar errada aqui está entrando agora eu estou lendo nego provimento a outro então estava na tela outra então aquela questão das multas aplicadas ele não nega provimento estou dando provimento é então estou negando provimento ao apelo do Ministério Público e dou provimento ao recurso da R.E.E. para reduzir o valor da indenização por danos morais coletivos para 100 mil reais desculpa doutora eu li o voto anterior estava na tela senhora presidente excelentíssimo relator demais julgadores advogados todos presentes bom dia a questão que foi objeto de provimento do recurso da empresa ela também foi trazida como insurgência pelo Ministério Público que é a questão do valor da indenização do dano moral coletivo eu começo então a manifestação nesse sentido insistindo para que porque a pretensão do Ministério Público era inclusive que fosse majorado vossa excelência está reduzindo o Ministério Público entende que no mínimo deva ser mantido o valor fixado em sentença com todo o respeito diante das irregularidades que foram constatadas no caso e em razão do caráter pedagógico também que deve nortear fixação dessas indenizações por dano moral coletivo então com todo o respeito o Ministério Público renova aqui os seus argumentos recursais e insiste pelo desprovimento do recurso da empresa e provimento do seu recurso quanto ao valor quanto à majoração ou quando muito que seja mantido o valor já fixado em sentença que a nosso ver já era reduzido para a situação apontada no caso os demais pontos do recurso da empresa o Ministério Público espera que os demais julgadores acompanhem o voto de sua excelência para que seja negado o provimento e quanto ao apelo do Ministério Público a questão aqui diz respeito aos pontos que foram objeto do recurso do Ministério Público são questões que envolvem a aplicação da reforma trabalhista de modificações trazidas com a reforma trabalhista o recurso aviado pelo Ministério Público da Lavra da doutora Sônia Toledo é um recurso extenso bem detalhado e que expressa em detalhes todo o entendimento do Ministério Público a respeito dessas modificações principalmente naquelas específicas do caso que envolvem horas em itinere e outras questões relativas a esse cumprimento de jornada para não ficar aqui repetitivo que o recurso realmente já foi bem longo e bem detalhado eu reitero todas as razões insistindo que a nosso ver a matéria deve ser enfrentada inclusive sobre o enfoque do controle da convencionalidade porque aqui as normas que estão sendo aplicadas elas estão na contramão de toda a disciplina internacional de todos os tratados que foram firmados pelo Brasil e também em retrocesso aquelas questões que já trazem um patamar mínimo previsto que traziam um patamar mínimo previsto na Constituição então nesses pontos em que o Ministério Público se insurgiu eu peço vênia para reiterar aqui então todos os argumentos e pedir que vossa excelência reveja o voto ou também que os demais e que também que os demais julgadores divijam nesse ponto dando provimento ao apelo do Ministério Público é nesse sentido a excelência manifestar Bem, com relação primeiro eu parabenizo a atuação do Ministério Público que verificou regularidades praticadas pela empresa atuou prontamente entrou com a ação coletiva a empresa inclusive ela parece que as obrigações de fazer ficaram foram todas pelo menos foi resolvida a situação das obrigações de fazer que é o principal objetivo acho no caso é a empresa passar mesmo a cumprir as obrigações previstas na legislação com relação a indenização eu achei por bem diminuir o valor reduzir o valor doutora Júnior porque o principal a principal irregularidade aqui que teria sido cometido pela empresa que seria a manutenção de empregados sob condições análogas a escravo posteriormente houve um julgamento o julgamento e que essa situação foi afastada parece que teve um a empresa se insurgiu em processo paralelo a respeito do alto de infração que enquadrou a empresa nessa situação e foi afastado em segundo lugar a polícia federal e o ministério público da união também pediram um arquivamento da investigação relativa para a ação do trabalho escravo então eu acho que essa era o fator que exigiria uma punição mais elevada mas como foi afastado essa hipótese tanto no âmbito judiciário como no âmbito administrativo da polícia federal e do ministério da união eu entendi por bem reduzir para 100 mil reais com relação a tutela parece que é uma tutela é uma tutela preventiva que o ministério do público pleiteia que seria a empresa não se eximir de celebrar normas coletivas prevendo afastando a orientínia nós estamos na situação que a legislação foi alterada então eu entendo que a empresa não está obrigada a se eximir dessa 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 celebração desses novos acordos coletivos com base na legislação que atualmente está em vigor então por esses motivos eu nesses pontos eu neguei provimento ao recurso eu vou pedir vênia doutora júnior mas assim pelos fundamentos pelos mesmos fundamentos externados pelo doutor antônio eu também entendo que é caso de reduzir essa indenização por danos morais coletivos para o valor que foi fixado aqui no voto eu estou acompanhando eu também acompanho doutora antônio eu acho que a fundamentação é impecável eu não voto não mas acho esse caso interessante com relação ao direito intertemporal e doutora Thaisa foi que eu saiba precursora desse tema em tese de ação civil pública lembra doutora que a senhora fez até no livro que eu publiquei eu fiz referência a essa postura da doutora Thaisa porque ela mandava extinguir uma determinação que seria de terceirizar de não terceirizar porque seria posterior a legislação que permitia terceirizar na hipótese que na sentença já era fase de execução essa daqui é uma situação um pouco semelhante mas eles pretendendo o ministério pretendendo que não que a empresa se abstenha de fazer novos acordos com relação às horas em tínio se nós vamos ou não dar as horas em tínio como direitos subjetivos daqueles empregados contratados isso é uma questão de ver si com essa casa agora dizer que a reclama não pode que a empresa não pode fazer acordos coletivos é que talvez fira o próprio direito subjetivo e fira a lei que permite a livre negociação agora a livre negociação dentro das palavras vai ser examinado nas casas individuais muito interessante esse processo vamos lá fica proclamada a unanimidade nos temos o voto do relator próximo por fim ainda na sala do doutor antônio neves o sete da pauta o r.o. 10 209 33 2016 está inscrita para sustentação oral doutora eduarda de oliveira trindade pelo recorrente reclamado banco bradesco recorrente reclamante renato da costa júnior recorridos os mesmos muito bem ela está pelo banco né sim bom dia doutora bom dia a todos com a palavra o relator conheço dos recursos ordinários e no mérito do provimento parcial ao apelo do reclamante para determinar a correção monetária do crédito trabalhista observando o IPCAE a partir de 25 de 3 2015 até 10 de 11 2017 e a partir de aí retornando para a TR e nego o provimento a recurso reclamado quando tem a palavra ok primeiramente bom dia senhora presidente a todos os demais julgadores aos colegas presentes venho por meio deste ressaltar alguns pontos muito importantes principalmente a respeito da ausência de interrupção da prescrição o juiz considerou que houve interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação trabalhista em 14 do 12 de 2014 e como aforamento da presente reclamação trabalhista deu-se no quinquídio subsequente a este ato interruptivo concluiu que em relação a pretensão de equiparação salarial a prescrição somente alcança as parcelas anteriores a 4 do 12 de 2009 contudo essa decisão não pode prevalecer em data vênia peço a reforma da sentença tanto quanto a reforma do voto se vossa excelência se entender porque conforme aduzido na defesa não teve não tem validade o protesto judicial em tela porquanto o instituto do protesto é de aplicação restritíssima e utilizado somente em casos excepcionais e determinados nunca porém de forma indiscriminada e determinada outro ponto também é sobre a equiparação salarial que foi deferida aos paradigmas Rafael Moreira Lucas Afonso e Márcia Matana conclui-se que o reclamante no caso o hora recorrido nesse caso ele exerceu a função de gerente de chefe de serviço do período de 2010 a 2014 nesse período tanto o paragonado quanto os paradigmas não exerceram a mesma função dentro das agências apenas a partir de 2014 que o paragonado começou a existir a função de gerente de IPA antes disso não houve comprovação nenhuma nem a respeito das provas testemunhais nem a respeito das provas documentais de que ele exercia a mesma função outro ponto a se ponderar é a respeito dos danos morais relativos aos valores de transporte em matéria de instrução processual nenhuma das testemunhas conseguiram fazer prova de que o reclamante fazia realmente essa transferência de valores tanto é que o banco ele detém contrato de prestação de serviços com empresas terceirizadas justamente para para fazer esse tipo de serviço que é transportar os numerários de cidades para cidades dependendo da agência sendo assim como não houve comprovação e o ônus da prova é do reclamante nesse caso não houve na instrução processual nenhum tipo de prova que abrangesse e mantivesse a sentença tanto quanto o voto eu peço a reforma do mesmo quanto ao índice de IPCA foi modulado e sendo assim havendo algum tipo de reforma no julgado requerer os honorários advocatícios em relação também aos pedidos que não foram deferidos para reclamar sem mais apesar da ainda brilhante exposição da doutora eu vou manter meu voto com relação ao protesto subjetivo a jurisprudência já pacificou no sentido que o protesto ele é admissível no processo trabalho com efeito de suspensão do prazo processional outro ponto que a doutora abordou o alcance da intervenção da pressão o TST já afirmou o entendimento de que o efeito interruptivo não está distrito ao prazo bienal alcançando também a pressão quinquenal então eu afasto o apelo por esses fundamentos com relação eu vou seguir aqui o voto então eu abordei primeiro a questão do transporte de valores com relação a equiparação salarial embora o nome do cargo do reclamante no período que a doutora cita fosse chefe de serviço a prova oral deixou claro que as atividades dele eram de gerente de PA então eu entendo que essa argumentação não é válida para afastar a equiparação salarial e a prova oral deixou claro a identidade de funções inclusive um dos pontos que o reclamado abordou foi a questão da ausência de identidade de localização mas ficou claro para mim na prova oral de que havia um rodízio entre os gerentes então se havia um rodízio um trabalhava no local outro no outro mas havia de tempos em tempos eles trabalhavam em agências idênticas de forma alternada então isso não afasta também a equiparação e com relação ao transporte de valores a prova oral também é muito clara no sentido de que existia sim o transporte de valores embora o banco alegue que contrate empresa especializada o que realmente eu acredito que tenha havido mas nesses postos de atendimento não havia esse transporte e ficou claro na prova oral que o reclamante é que fazia esse deslocamento de numerários então por essas razões doutora eu vou manter o meu voto eu vou acompanhar o relator e eu estou vendo aqui na com relação a equiparação salarial ao exercício da função de chefe de PA a prova testemunhal é clara nesse sentido tem documentos nos autos também os e-mails que foram juntados mas a prova testemunhal é clara que o reclamante exerceu essa função de gerente PA desde 2010 então eu estou acompanhando doutora Thaisa eu acompanho fica proclamada a unanimidade nós temos o voto do relator quem é o advogado que vai viajar a senhora tem mais um então vamos relatoria da desembargadora Rosimélia de Oliveira Pires é o processo 48 da pauta RO11-64207-2017 doutora Eduarda de Oliveira Trindade sustentará pelo recorrido reclamado Banco Bradesco recorrente reclamante Conceição Lopes Placidônio 48 doutora eu conheço do recurso ordinário depois pela reclamante no mérito do do provimento parcial para três pontos determinar a inclusão da gratificação de função paga a autora e a paradigma Sandra Mara dos Santos Viega na base de cálculo das diferenças salariais existentes entre elas segundo ponto excluída a condenação da autora o pagamento de honorários advocatistas suprudenciais e o terceiro ligado a determinação de atualização dos créditos da baliza decorrentes da presente demanda no sentido de se observar até 24 de 3 de 2015 a TRD passando a ser atualizado no período de 25 de 3 de 2015 a 10 de 11 de 2017 pelo IPCAE e a partir dessa data novamente a TR eleva a valor da condenação de 50 mil reais para 70 mil reais com custos majorados de mil reais para mil e quatrocentos reais pelo reclamado só está como recorrida né isso na verdade não houve recurso do banco excelência eu vou me ater somente a questão da gratificação porque não houve mudança quanto aos demais paradigmas o que acontece em relação apenas a Sandra que foi deferida né Sandra Mara dos Santos Viega o que acompanhou a sentença ok o que se pede pelo princípio da eventualidade no caso é que primeiro seja delimitado essa gratificação de função apenas ao período em que ela realmente laborou diretamente com a reclamante e outra que seja também analisado o fato da questão ser da da equiparação ser dada diretamente ao salário nominal e não somente a gratificação de função tendo em vista que existe não somente o tempo de serviço mas a perfeição técnica os cursos feitos dentro do próprio banco a qualificação o porte da agência então são vários fatores que determinam que mesmo com a equiparação a gratificação ela é diferenciada para cada funcionário né dependendo da quantidade de tempo que ele exerce aquela função dependendo da quantidade que ele tem no banco dependendo dos cursos que ele faz então equiparar sim mas dentro dos moldes do salário nominal do salário base é o que o banco requer eu vou manter meu voto entendo que a equiparação salarial tem que ser completa excepcionando apenas parcelas de natureza personalíssima não é o caso da gratificação de modo que nós já havíamos afastado eu confirmei aqui a equiparação com relação aos paradigmas José Marcelo de Brito Melo Guilherme Bonfim Moreira Tavares porque realmente não foi identificada a identidade de função a produtividade e perfeição técnica também iguais essas são afastadas permaneceu essa essa paradigma Sandra Amaro do Santos Viega não entendo que portanto a equiparação salarial tenha que se limitar ao valor do salário básico deve incluir essa gratificação de função não pode se limitar ao tempo em que as duas atuaram juntas porque uma vez acolhido esse direito esse salário tem que permanecer pena de irredutibilidade salarial não faço referência aqui mas isso pra mim é consequência lógica não teria como depois ela perceber ela perder a não ser que ela perdesse a condição de trabalho que justificava a gratificação o que não há prova nos autos a respeito eu mantenho meu voto com toda a venda de sua sustentação doutora Adriana eu acompanho a senhora praticamente integralmente fico só vencida naquela questão do IPCAE após a reforma porque a senhora não aplica a TR depois da reforma e nós aplicamos doutora Olivia se é comigo fica de vergência apenas da doutora Adriana nesse ponto da atualização que ela seguiria a IPCAE em todo o período ou só num período a mesma modulação mas após a reforma eu manteria manteria o IPCAE depois da decisão do Supremo seu manteria e fica assim então proclamado por maioria nesses termos doutora bom dia desculpa demora fico com Deus tem mais um? não obrigada a todos bom dia a todos e o doutor que vai viajar o doutor eu fiquei sabendo agora quem que é o doutor que vai pegar voo o doutor venha pra cá eu estou sabendo isso agora é da relatoria da desembargadora Thaisa Maria Marcena de Lima é o 11 da pauta quando for assim algum algum protegimento de urgência nos falem mesmo que os atal da lactante ela pediu vista mas nas hipóteses previstas em lei não tem nem que olhar o regimento mas a gente estava controlando nos casos de emergência de urgência a critério do presidente nós estamos fazendo isso também bom? agradecemos então vamos lá doutora Thaisa então é o 11 da pauta ROPS 10368182018 inscrito doutor Paulo Márcio Abraão Guerra pelo recorrido reclamado Décio Freire e advogados associados recorrente reclamante Robson Carlos da Silva bem doutor conhecendo o recurso estou negando provimento então favorável o senhor guarda o eventual divergência nada como esperar por isso agora eu espero eu sou a segunda votante eu não tenho divergência doutora Adriana também não tem fica proclamada a unanimidade do voto da relatora uma boa viagem muito obrigado bom trabalho a todos desculpa demora vamos lá agora nós vamos na divergência do doutor Antônio agora na sala do doutor Antônio da mente o doutor Antônio convocado tem prioridade referência regimental convocado é um vinculado né apenas vinculado e são poucos processos só mais um minutinho aos senhores vamos lá vamos abrir doutora Cláudia faz o pregão tem um apontamento no um da pauta do doutor duas opções eu não atuo na tria de se vocês puderem é o AP 1408 me parece que prevaleceu a segunda opção a segunda opção prevaleceu o unânime unânime segunda opção o dois da pauta também duas opções é o AP 1837 prevaleceu a primeira opção unânime unânime também confirmado o nove da pauta é o RO 10 235 doutor Antônio sugere a retirada e suspensão do processo por se tratar de terceirização ilícita de acordo de acordo ok suspenso retirada de pauta o 10 da pauta o RO 10 247 doutor Antônio também sugere a retirada de pauta terceirização de acordo retirada de pauta o 14 da pauta duas opções prevalece a primeira opção unânime doutor o 27 da pauta tem uma divergência da doutora Olívia quanto a base de cálculo do adicional de periculosidade e a doutora Thais acompanha a divergência é o 27 da pauta o 27 da pauta o RO 10 769 doutor fica vencido porque a base de cálculo seria sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial não é isso doutora Olívia doutor faz a adaptação e vencido nesse aspecto ok o próximo é o 30 da pauta que ele foi retirado de pauta para reexame o 34 é o 10 9 RO 10 9 3 1 doutor Olívia sugere a retirada de pauta também por se tratar de terceirização reconheço doutor que é a questão de terceirização ilícita retirada de pauta próximo certo o 38 da pauta doutor Olívia também sugere a retirada de pauta terceirização tá certo retirado o próximo é o 43 da pauta o RO 11 3 7 2 doutor Olívia não aplicava não aplicaria a multa de por litigância de má fé fica vencida nesse aspecto eu estou retirando a divergência retirada de divergência é unânime ele me convenceu ok próximo é o 45 da pauta o RO 11 4 104 divergência da doutora Olívia ela fica vencida quanto ao enquadramento intertícios prescrição total ela manteria a sentença nesse aspecto doutora Tharisa segue o relator e qual é esse? é o 45 da pauta o RO 11 404 a sentença deu prescrição total intertício eu acompanho eu mantenho a sentença manteria a sentença 45 é o fundo de garantia? não intertício aquele reajuste 3% ah tá eu acho que o meu entendimento é da parcial também então é um relator relator doutora Olívia vencida vencida ok o próximo é o último o 50 da pauta o RO 11 650 há uma divergência da doutora Olívia quanto ao adicional de insalubridade aquela história dos esgotos dos esgotos eu acho que não enquadra na norma acho que não enquadra a gente enquadra bom não a gente enquadra vencida doutora Olívia a gente enquadra sabe doutora Olívia é vencida doutora Olívia mais alguma referência? não os demais ficam proclamados por unanimidade não sei o voto do relator vamos seguindo qual que é o que você tem aí? ainda a falta de doutora Olívia essas adaptações na conclusão com o relator o senhor faz e informa para ela é o seu gabinete passa para ela e ela também ela está passando o voto sim mas só a conclusão ali ela vai fazer e vai conferir com o seu gabinete eu confiro diretamente com o seu gabinete tá bom? as meninas as meninas tá doutora? ok não tem mais algo do doutor doutor Neves tem o ZDs tem o ZDs né ZDs alguma divergência no ZDs doutor Antônio Neves? não todos proclamados a unanimidade mais alguma participação do doutor Antônio Neves? então fica aqui de caixi fica de caixi o almoço que a décima turma vai oferecer ah, sei eu tô de regime se eu imagino o que o senhor vai comer vamos fazer até alface é doidado vamos lá doutora Rose podemos retornar à sala da doutora Thaisa? à sala da doutora Thaisa retornando à sala da desembargadora Thaisa Maria Marcena de Lima é o 12 da pauta URO 10.410.46.2016 inscrito o doutor Gabriel Lucas Viegas pela recorrente reclamada P&P Distribuidora Limitada recorrentes Rodrigo Costa Moreira e Marcos Vinícius Venturi Silva recorridos os mesmos 12 da pauta bom dia doutor bom dia passa a palavra à relatora bom saudação muito especial ao doutor Gabriel Lucas se me permite meu ex-aluno que vai fazer sustentação oral então eu conheço o recurso interposto pelo reclamante estou negando o provimento conheço o recurso ordinário apresentado pela reclamante no mérito rejeito a preliminar de anulidade possivelmente defesa e do provimento parcial para excluir da condenação o adicional de 10% da remuneração mensal previsto no artigo 8º da lei 3.207 BAC 57 conheço o recurso ordinário interposto pela testemunha Marcos Vinícius Venturi Silva e no mérito dole provimento para afastar a aplicação da multa prevista no artigo 793D da CLT imposta na respeitável sentença reduz o valor da condenação para 30 mil reais com custos de 600 reais pela reclamada a qual fica autorizada a pleitear a devolução das custos processuais recolhidas ao maior por seus próprios meios Muito bem Então a história toda o provimento parcial para reclamado excluir a condenação do adicional 10% de remuneração mensal na artigo 8º O senhor tem a palavra Bom dia a todos Boa tarde já Cumprimento a todos individualmente em especial a doutora Taísa que eu vi na figura de professora hoje vejo na figura de desembargadora Cumprimento a todos os ouvintes E suscitando bem brevemente em relação qual foi o ponto-chave desse processo A gente pode simbolizar através do ditado popular Dois pesos duas medidas O que aconteceu foi o seguinte Perante a audiência de instrução e julgamento uma das testemunhas da reclamada foi acusada de ter mentido durante o processo Percebeu-se que em uma ata de audiência de 3 anos atrás ela havia falado que almoçava durante 30 minutos e 3 anos depois falou que almoçava durante 1 hora e meia Sabe qual foi a grande diferença de um depoimento e outro? 3 anos Nesses 3 anos houve uma mudança de direção da empresa o escritório a qual eu represento assumiu para evitar o contencioso trabalhista e de fato teve uma mudança de política enorme Eu estou a dar um exemplo pessoal 3 anos atrás eu poderia falar o meu sobrinho não sabia falar hoje meu sobrinho sabe falar andar e mexer no celular melhor do que eu não estava mentindo atrás nem estou mentindo agora passou 3 anos é basicamente isso e isso talvez você esteja perguntando mas onde entra dois pesos e duas medidas isso porque mais precisamente a folha 210 salvo melhor juízo quando vai analisar em relação ao pagamento comissionado a própria juíza se retifica a próprio punho que a testemunha do reclamante mentiu em juízo e aí eu pergunto para os senhores teve a mesma consequência processual do pressuposto de mentira da testemunha da reclamada não teve primeiro lugar não houve desconsideração do depoimento em juízo dois não houve ofício a autoridade policial para apuração criminal o que houve para a testemunha da reclamada e nem houve a imposição de multa então a gente fica se questionando o porquê desse tratamento diferenciado porquê dois pesos e duas medidas é algo polêmico para a gente pensar e por fim excelência a gente entende que também houve uma violação contraditória em ampla defesa porque essa explicação toda que a gente está falando aqui está de uma forma poética e deu o exemplo do meu sobrinho poderia ter sido escrito em uma lauda se a gente tivesse tido vista desse depoimento que foi juntado de três anos atrás o que não foi concedido simplesmente juntou a ata e teve a sentença que a juíza foi levada a erro eu particularmente não exercício a magistratura mas talvez tenha tido influência que o juiz que conduziu a audiência de destruição foi diferente do juiz substituto que proferiu a sentença então talvez por isso tenha tido algum equívoco ou levado a erro não sei se teve alguma influência entretanto a gente entende que isso houve estacionamento de defesa e que causaria nulidade como um todo para provocar a consideração do depoimento testemunhal da reclamada e a volta do processo para a primeira instância em relação adicional de um décimo perfeito em relação premiação extra folha eu gostaria de levar o seguinte ponto a única prova juntada nos autos é o depoimento dessa testemunha da reclamante que mentiu como assim o outro mentiu teve o depoimento desconsiderado o outro mente e a única prova para premiação extra folha não faz muito sentido ao nosso ver então a gente pugna pela reforma da decisão pela cassação como um todo e agradeço a atenção dos senhores boa tarde muito bem nós não aplicamos ainda no processo de trabalho o princípio da identidade física do juiz então é a razão pela qual não haveria essa nulidade com relação ao depoimento dessa testemunha eu já excluí a multa por essa litigação de má fé e toda a questão analisada pelo juiz de primeiro grau está sendo devolvida aqui para sanar ou qualquer problema que tenha havido tanto é que eu estou afastando o acúmulo de função como requerido pela reclamada e estou mantendo o prêmio extra folha porque a própria testemunha da reclamada em seu depoimento ela faz referência à premiação mas ela diz que a referida parcela era quitada nos contra-cheques então toda a prova testemunhal produzida é no sentido de que havia essa premiação mas nesses contra-cheques eu não estou visualizando o pagamento desse prêmio então é por isso que eu estou mantendo neste ponto a condenação imposta à empresa nega o provimento de recurso do autor e provejo o recurso de testemunha para excluir essa multa que foi aplicada eu estou totalmente de acordo com os fundamentos da doutora eu só queria fazer uma referência para o senhor eu acho que o ditado não é dois pesos duas medidas acho que é um peso e duas medidas porque dois pesos e duas medidas nós estamos seguindo o princípio da igualdade um peso e duas medidas essa que seria a irregularidade não é isso? exatamente mas não houve no meu entender dois pesos e dois medidas os fundamentos aqui estão claros portanto o afastamento da multa realmente em relação a essa testemunha eu estou de acordo doutora? também totalmente de acordo o proclamador na unanimidade nos temos o voto da relatora o senhor tem muito tempo que não vem aqui o senhor disse agora estou vendo a doutora Thais como desembargadora a doutora Thais já está quanto tempo aqui como desembargadora? vai fazer cinco anos o senhor está vendo? mas ele é formado pois é cinco anos é o senhor é a sua primeira vez não souberá muitas outras vezes vai gostar muito um bom dia o senhor fique com Deus próximo encerrado sustentação oral na sala da desembargadora Thais Maria Marcena de Lima iniciamos com a doutora Rosemary de Oliveira Pires é o 34 da pauta é o AIRO 10 937 74 2016 inscrito para sustentação oral doutor Geraldo Luiz Severino pela agravante reclamante Luciana Quaresma Rodrigues agravado reclamado Lima roupas e acessórios limitada 34 da pauta vou tentar tirar aqui vou olhar Luciana e Lima é e o doutor está por quem? o doutor está pela reclamante Luciana Quaresma agravante Luciana Quaresma tem uma formatação da proposta bom doutor eu conheço no agravo de instrumento interposto pela reclamante e dou provimento para destracar o recurso ordinário faço então o seguimento e o imediato do exame eu conheço o recurso ordinário no mérito eu dou parcial provimento para condenar a reclamada há uma série de parcelas essas parcelas que eu vou elencar seriam com juros nos termos do artigo 883 e da súmula 200 do coleta ST correção monetária na forma da súmula 381 autorizadas as deduções para previdência social e essa condenação é ao pagamento de horas extras pelo período imprescrito considerando as horas que ultrapassarem a sexta diária ou 36ª semanal observando-se o dividendo composto por todos os parceiros da natureza salarial nos termos da súmula 264 TST o divisor 180 e o adicional convencional ou de 50% aquele que for mais benéfico bem como os feriados elaborados em dobro com reflexo nos repousos exceto feriados obviamente nos 13º salários nas férias acrescidas de um terço no aviso prévio no fundo de garantia mais de 40% tudo conforme se apuraram em declaração por cálculos observados aqueles critérios de atualização inverto os ônus de sucumbência fixo o valor atribuído à condenação de 10 mil reais com custos de 200 reais a cargo da reclamada a qual fica intimada a teor do inciso do item 3 da súmula 25 declaro que sobre as horas essas e seus reflexos no repouso dessas férias usufruídos no custo do contrato a incidência de contribuição previdenciária eu tenho que incluir também aqui a declaração de que também sobre os feriados deferidos há essa incidência é assim que eu que eu indico o meu voto a minha proposta se eu tenho a palavra bom dia quase boa tarde a todos eu vou sustentar então só sobre a diferença do acerto recisório doutora porque teve até a ressalva na TRCT inclusive juntada por nós e por eles que o acerto recisório foi feito no salário de mil e vinte quanto na verdade deveria ter sido feito com uma média salarial dos últimos doze meses ou seis meses o que foi mais benéfico para o trabalhador no caso a reclamante e isso não foi observado no acerto recisório e com relação às multas também o acerto foi feito fora do prazo e com valores a menores tem um carimbo lá do sindicato com relação a isso na TRCT mas tentação fica só nesse sentido muito bem com referência a diferença do acerto recisório o que eu entendo foi juntado a prova de fato constitutivo do seu direito identificando essas diferenças não faz essa indicação que seria a média das doze últimas remunerações a mera ressalva não é suficiente no que tange a multas a multa entendo que não cabe a multa prevista no 467 em razão da controvérsia fixada da multa do 477 também não vi devida porque dispensada em 18 de 6 de 2014 o pagamento das ervas se deu em 26 de 6 de 2014 oito dias depois não havendo respeito a esse prazo seletista eu mantenho meu voto com toda a vene também acompanha a senhora excelência doutora Olívia proclamada a unanimidade não temos o voto da relatura bom dia o senhor doutor próximo pode pode 47 da pauta é o R.O. 11.560.38.2016 inscrito doutor Fernando Guerra Júnior pelo recorrente reclamante Fernando André Cruz 47 da pauta 47 eu não tenho essa sustentação já estava prevista essa sustentação foi feita hoje doutora ah é por isso ela não está aqui impressa mas eu vou acompanhando com certeza se eu tiver alguma dúvida eu converso com o senhor tá bom doutor desculpa demora já adianto falando isso o senhor está por quem doutor pelo recorrente pelo recorrente excelência eu conheço o recurso deposto método negro e provimento eu tenho a palavra igreja turma muito bom dia a questão levantada nesse processo é acerca do ponto de vista reclamante de pejotização inicialmente cumpre registrar e consta do processo a cópia da carteira de trabalho onde o reclamante ele trabalhou de forma terceirizada para roberto bosch subsequentemente no decorrer das suas férias foi proposto ao mesmo que fizesse a formalização da pessoa jurídica para ele começar a prestar o serviço e assim foi feito de dois mil e cinco em diante ele prestou o serviço de forma exclusiva vieram aos autos todas as notas fiscais emitidas tão somente para essa empresa e do depoimento que foi colhido em juízo especialmente da testemunha Rony embora em vários temas ele afirmou que desconhecia certas questões se já tinha faltado se já tinha apresentado a testar do médico o que importa é que ele de forma categórica informa que o reclamante comparecia todos os dias todos os dias o via lá trabalhando que ele era subordinado ele ética era responsável de compras tal qual dito até na petição inicial acreditando que ele era subordinado a esta também assim diz a testemunha Cleusimar que o depoente o via todos os dias prestando serviço para reclamada que o reclamante fazia basicamente a busca e entrega de documentos peças para reclamadas que o reclamante se reportava uma pessoa de nome Eliene que o via a chegar por volta de 7, 7 e 20 para o trabalho isso todos os dias então de forma esclarecedora as testemunhas provam que havia subordinação a essa pessoa e da mesma forma que ele prestava serviço de forma exclusiva e havia pessoalidade carreia também aos autos o recebimento de cesta básica ao longo de todo o período então pedindo venha a ilustre relatora que eu tenho certeza que fez uma análise dos autos a questão da pejotização ela resta aqui evidenciada na sentença de origem a M&M juíza ela diz que havia um sócio na empresa aliás sócia e de fato é porque o regime era limitada é a esposa do reclamante com 1% e que somente para a Robert Bosch é que ele trabalhou e emitiu tais notas fazendo o mesmo trabalho desde a época em que ele trabalhava por interposta pessoa então pede vênia e quer seja provido o apelo de modo a reconhecer que durante esse lápis temporal o reclamante esteve de fato vinculado da forma de empregado contrato de trabalho é o que se perde a senhora pois é doutor vou fazer uma inversão aqui da minha análise dos fundamentos sim mas a questão da pejotização sempre nos apresenta como fraude ou pelo menos na maioria das vezes isso é o que costuma nos impressionar quando o empregado cria uma empresa na época da sua contratação para a empresa que ele diz agora ser empregadora no caso aqui o reclamante foi contratado um contrato que fez com a empresa contrato de prestação de serviço para serviço de moto mensageiros para bancos pagamentos coletes entrantes pequenos volumes correlatos com vigência em 1 do 12 de 2007 no entanto o contrato social da empresa em que ele atua como sócio segundo o site da receita acusa que essa empresa foi criada em 2004 3 anos antes portanto do trabalho dele nessa outra empresa é verdade que o ônus da prova era da reclamada já que ela confirmou a prestação de serviço mas eu fiz uma análise probatória pelo menos a análise das testemunhas Roney e do Luiz Fernando de uma forma diferente de vossa senhoria não vi realmente elementos que pudessem confirmar essa subordinação como todo processo envolvendo vínculo há um pouco de elementos de um lado e um pouco de elementos para o outro porque mesmo essa testemunha que eu me referi a Roney ele disse que a senhora Eliane era responsável do departamento de compras e acredita que ele fosse subordinado a esta mas o texto inteiro dele não identifica subordinação e nós sabemos que a subordinação é um termo técnico antes da questão fática nós usamos a questão fática e fazemos aplicação técnica perguntar para testemunhas se ele era subordinado até hoje nós estamos tentando estudar o que é subordinação então não é verdade então talvez ele pudesse estar querendo se referir pelo contexto do depoimento que ela se reportava ele se reportar ou estar ligada a ela considerando que é do departamento de compras é muito diferente da ideia de subordinação muito mais complexa volto a dizer como tem um técnico que é eu portanto com toda a vênia a vossa senhoria eu vou manter a minha posição e vou indagar as colegas votantes a doutora pela ordem excelência só a questão de fato pois não a data da criação da pessoa jurídica que vossa excelência verificou no estado da receita eu mostro para o senhor ela não coincide com a data da baixa na carteira da motofrete que ele era contratado antes fato incontroverso porque a reclamada apesar de ter o ônus da prova ela não contesta que ele trabalhou nesse interstício todo desde o motofrete até na saída ele não coincide com a data da baixa da carteira de trabalho o que eu constro não aqui eu digo que em consulta ao site da receita a empresa FS Moto Expresso Limitada foi escrita em 2004 tendo como sócio administrador reclamante a senhora Sabrina Fernandes Vasconcelos Oliveira e o juiz de origem havia constatado que a descrição da atividade econômica dessa empresa FS Moto Expresso Limitada é serviço de malotes não realizado pelo Correio Nacional e portanto fazendo essa vinculação só achar que tem algum outro elemento que não posto aqui ou que não foi examinado na condição de omissão só pode tentar trazer em forma de embargos mas o que eu tenho aqui é que essa empresa FS ela foi inscrita em 2004 e o contrato de prestação de serviço entre ele e a reclamada é de 2007 mantenho com toda a vênia meu voto doutora Adriana acompanho a senhora excelência doutora Olivia também acompanho proclamada unanimidade sempre só da relator um bom dia senhor mais uma vez desculpa bom dia excelências muito obrigado próximo próximo é o 44 da pauta inscrição também feita na data de hoje doutora é o R.O.11 46883 2017 doutor Marlon Henrique de Castro Santos falará pelo recorrente reclamante Carla Marques Rocha da Silva 44 44 já está em tela doutora se eu falo então pela Carla pela reclamante abriu e fechou agora eu acho que conseguimos desculpa atrás viu doutora bom eu bom eu não conheço do recurso da reclamante por irregularidade de representação o senhor está exatamente nessa situação né não sinceramente eu falo para o senhor que trata analisando detidamente o processo verifico o advogado signatário da petição de interposição de recursos doutor Marlon isso Marlon Henrique Castro Santos não detém poderes para representar em juíza recorrente uma vez não consta dos altos meios de procuração nem subestabelecimento conflita aos poderes da petição não 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 E aí 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 uma escala de 1 a 7, em termos de lesão estética, ficaria no grau 1, seria praticamente imperceptível, não trouxe nenhuma incapacidade à autora no exercício das suas funções e nem mesmo há um registro nos autos de que haveria para a autora uma dificuldade ou um constrangimento para o convívio social ou interação social em razão da lesão sofrida de tão leve que foi. Por esse motivo, entende a ré com a devida vene que deveria ser afastada a condenação com relação ao dano estético ou, se outro não for o entendimento dessa igreja turma, que haja uma redução quanto ao valor. Quanto ao dano moral, no que concerne a higienização, a empresa é um matriceiro, onde há a criação de aves para fim comercial, para ser abatido e, por obrigação legal, é necessária a higienização do funcionário antes de adentrar no seu posto de trabalho. E, para isso, a ré mantém um local apropriado para o banho, que é exigido por lei, não poderia ser de outra forma, concedendo todas as condições necessárias para que haja preservação da intimidade do empregado. Para isso, até foram juntadas a defesa e também colacionadas no próprio recurso da ré, o ambiente onde é realizado o banho, existem cabines individuais, com portas. Então, entende a ré que, nesse aspecto, também, pedindo vene ao entendimento já proferido pela ilustre desmargadora relatora, que seja reformada a sentença ou, se mantido a condenação, minimizada. Quanto aos demais temas constantes do recurso, vou me reportar a ele, até para não me alongar mais aqui na tribuna, pedindo o provimento integral do recurso. Ok, doutora. Doutora, eu vou rapidamente aqui, em razão do adiantar da hora, mas eu vou falar a respeito desses pontos todos que a senhora levantou e da tribuna com relação às horas extras. A reclamada adota o sistema de compensação de horas, mas foi verificada aqui uma irregularidade nesse sistema. Então, ele se tornou inválido. A reclamante, ela cumpriu uma jornada diária de 8 horas e 30 minutos e os 30 minutos extras não eram contabilizados. Então, por isso, diante da irregularidade, a reclamante faz uso ao pagamento de horas extras, além da 8ª diária, da 44ª semanal, conforme definido na sentença. No tocante a horas in itinere, havia transporte público até o local de trabalho, horários incompatíveis. Então, a reclamante não conseguia chegar ao local de trabalho, no horário, porque no horário era incompatível, está provado aqui. Com relação ao acidente de trabalho, é incontroversa a existência do acidente, a reclamante se acidentou num balcão, num balcão não, desculpa, num galpão da reclamada. Havia um buraco, a reclamante empurrando um carrinho com ovos, o carrinho virou, bateu, enfim, a reclamante se acidentou, isso é incontroverso. Com relação às lesões, de fato, a reclamante não se tornou incapacitada por conta disso, mas veja bem, a reclamante ficou com cicatriz no rosto, no nariz, na testa e na sobrancelha. Não é pouco uma mulher ter cicatriz no rosto, no nariz, na sobrancelha e na testa. Não é bom, não. Aí, a condenação, eu estou achando que foi acertada, 5 mil reais. Foi a indenização que foi fixada, não estou entendendo que foi abusiva, não. Agora, com relação à outra indenização que foi deferida na origem, é porque, veja bem, a reclamante teve a intimidade violada, porque tinha banheiro e o banheiro não tinha porta. A prova é nesse sentido, nos autos. A prova está aqui, nos autos. Não tinha porta. Então, as empregadas, quer dizer, elas se despiam e tomavam banho, um na frente da outra. Então, eu entendi que isso é violação à intimidade. Então, eu vou manter o voto. Ah, e fixei aqui uma indenização. A indenização fixada aqui foi de mil reais. É porque ela não recorreu. Se ela tivesse recorrido, podia ter até mais. Até mais, pois é. O recurso é só da reclamada. Doutora, tudo bem? Acompanho, tudo bem. Eu também acompanho. Fica proclamada por unanimidade. Oi? Essa é minha cara de perplexidade. Perplexidade? Doutora, então fica proclamada por unanimidade. Nós temos o voto da relatora. Um bom dia, senhora. Boa tarde, já. Boa tarde, muito obrigada. Um abraço. Desculpa o demor. Mais uma. Doutor, já está de capa preta aí. Vamos lá. É o último? Encerrado a sustentação na sala da doutora Lívia. E próximo é da relatoria da juíza convocada Adriana Campos de Souza Freire Pimenta. É o oito da pauta, o R.E.O. 1032903-2017, inscrito doutora Luísio Vieira de Melo, pelo recorrido reclamado Moinho Sul Mineiro S.A. Recorrente reclamante, Silmara Eloísa Matildes. Bom, doutor. Vou passar a palavra à doutora Adriana. Chegou nossa hora, né, doutora Luísio? Chegou. Eu estou conhecendo o recurso ordinário no mérito, dando provimento parcial para condenar o reclamado ao pagamento das horas extras excedentes da oitava diária, ou da 44ª semanal, desculpa, crescida do adicional de 50%, com reflexos em aviso prévio, 13º, férias mais um terço, repouso, fundo mais 40%, observada a jornada de trabalho fixada nesse pronunciamento durante o período imprescrito de vigência do pacto laboral, como critérios de cálculo, deverão ser observadas as diretrizes das súmulas 264, 340, 347 do Tribunal Superior de Trabalho e da OJ 394, da SDI 1, também do Tribunal Superior de Trabalho, o divisor 220, os dias efetivamente trabalhados, considerando a frequência integral, caso não exista o referido controle, exceto férias, afastamentos e faltas comprovadas nos autos, e a evolução salarial da autora. A apuração das horas extras deverá ser deduzida do módulo semanal, para que não ocorra bis in idem. Afastar a determinação de remessa de ofício ao Ministério Público Federal. Majore, em consequência, o valor da condenação para R$ 30 mil, com custos fixados em R$ 600,00, pelo reclamado, que fica intimado. É isso. Uma palavra. Boa tarde, senhora desembargadora-presidente, senhora relatora, demais companheiros da Segreda Turma. A sustentação oral, em cima da proposta de voto de V. Exª, que deu provimento, está propondo o provimento do recurso do reclamante para condenar a empresa nas horas extras, então ela vai se voltar, vai ser focada nesse quesito. Por quê? A gente entende, a empresa entende que a sentença de primeiro grau, ela agiu corretamente ao afastar o pedido de horas extras. Eu tenho para mim, senhora, eu gosto de um conceito, se não me engano, acho que é do Marinoni, que diz que o processo, ele serve. A gente aprende que o processo é um instrumento de aplicação, mas ele diz, de forma mais simples, que o processo serve para um instrumento para a reconstituição dos fatos. Eu acho esse conceito muito interessante, porque através dos fatos se aplica o direito. E, neste caso especificamente, a reclamante, sobretudo na questão das horas extras, estou falando em vários outros pedidos focados nas horas extras, porque o V. Exª está propondo o provimento. A reclamante, como testemunha juramentada, sob pena de ser processada, ela disse um fato. Ela, aí veio em juízo, através da sua petição inicial, ela fala um segundo, uma segunda versão, um segundo fato. E, em depoimento pessoal, ela traz uma variação da sua segunda versão. Não diria, talvez, três fatos, mas... Então, o que acontece? Se o processo é um instrumento para a reconstituição dos fatos, se a reclamante, como testemunha fala uma coisa, como petição inicial fala outra, como depoimento pessoal fala outra, ela não se desincumbiu do seu ônus, de provar o fato. E, consequentemente, ela não teria direito. O caso é de vendedora externa. Se teria possibilidade de controle ou não de jornada. Ela diz, como testemunha juramentada, e foi por isso que a juíza de primeira instância enviou ofício para o Ministério Público Federal para apuração de um crime de falso testemunho. Ela diz que, como testemunha, que os vendedores somente comparecem na empresa quando há reunião. Na petição inicial, paz em voz da excelência, na petição inicial, ela diz que ela tinha que comparecer diariamente em reuniões na empresa antes de sair para a venda. E, em depoimento pessoal, ela fala o seguinte, olha, essa regra foi no começo, depois mudou, e não foi durante todo o contrato de trabalho, não. E a sua testemunha fala que foi durante todo o contrato de trabalho. Ou seja, cada hora tem um depoimento mais divergente do outro. Quem que perde? Quem tem o ônus de provar. Porque os fatos, o processo serve para a reconstituição dos fatos. Então, ela disse que somente comparece na empresa quando há reunião. Qual que tem que prevalecer? O depoimento juramentado dela ou o depoimento como reclamante, depoimento pessoal, que ela não está juramentada, ela não tem o dever de dizer a verdade. E, pelo contrário, ela não pode nem produzir prova contra si mesma. Outro dia apareceu no escritório um cliente desse jeito, querendo entrar com uma ação. E me mostrou uma cópia do depoimento que ele teve na Justiça do Trabalho como testemunha. E esse depoimento derrubava todos os fatos que ele estava querendo utilizar para entrar com a ação. Eu não entrei com a ação. Então, talvez seja isso também um dos motivos da reforma de aplicar os honorários de sucumbência. Não estou dizendo se a reforma é certa ou errada. É uma constatação de um fato. Talvez esse tipo de ação não seria ajuizada agora com a questão do ônus de sucumbência. Então, disse isso. Então, a reclamante fala que comparecia raras às vezes em reunião semanal. Porque ela usa na inicial dela que saía para trabalhar, para vender, passava na empresa, aí como forma de tentar controlar o horário. E saía para vender. Depois voltava na empresa de novo e ia para casa. Só que não era isso que acontecia. Eu perguntei a ela, em depoimento pessoal, qual que era a distância da casa dela para a empresa. Porque a empresa é em contagem. Ela morava em Venda Nova. Se ela sai todo dia da casa dela para a Venda Nova, ela falou que gasta uma hora e meia. Imagina o vendedor, vende, vive de comissão, tem que vender o dia inteiro. Ele não pode perder tempo indo da casa para a empresa. E o local de venda dela, ela passa, volta por Venda Nova, veja o trajeto. Contagem, volta para Venda Nova e vai para Pedro Leopoldo, que é o local de venda dela. Então, ela deve gastar mais de uma hora e meia para chegar no local de venda dela. Então, não faz sentido ela ir para a empresa antes de trabalhar e voltar para a empresa. Ela vai gastar umas três horas apenas vendendo. E ela vive de comissão. Não faz o menor sentido. Foi isso que ela falou como testemunha. Que ela ia só em reunião, era semanal, e às vezes ficava duas a três vezes sem reunião. Então, esse fato, nós estamos entendendo que foi descartado. E a nossa testemunha, a testemunha da empresa, disse que a reunião, o que não tinha reunião? Que não tinha essa reunião na empresa. O outro fato que diz respeito, que a reclama que estava utilizando em relação à comprovação de horas eias, seria o tablet. O tablet, as testemunhas provaram que o tablet só serve para fazer o pedido. Ele serve para fazer o pedido. E nós já sabemos que GPS e telefone celular não são suficientes para comprovar a jornada de trabalho externo. Importante aqui salientar que a testemunha, veja, excelência, que a testemunha da reclamada diz que o depoente resolvia problemas pessoais, livremente, durante o horário de expediente, sem precisar de autorização do supervisor, que não havia monitoramento de rota, que nunca trabalhou na capital, que o próprio depoente administrava a sua rota e fazia o seu horário de almoço. Essa é a testemunha da reclamada. Veja o que diz a testemunha do reclamante. Que o tablet servia para realizar vendas, que era possível enviar o pedido, todos, ao final do expediente. Ou seja, faz as vendas lá, no final do expediente faz a coisa. Não era situação de controle de jornada. Que não era obrigado, ao final da visita, enviar o pedido, disse a testemunha da reclamante. Que acontecia com frequência de, no local da visita, a internet ser fraca. E, por isso, o depoente anotava os pedidos manualmente. Quer dizer, se a internet é fraca, ou ainda que seja, vamos voltar nas reuniões. Mas, se o empregador soubesse a hora que ela saía e a hora que ela terminava, mas não tem como o empregador saber a hora, o meio. Se naquele momento, se meio-dia, onze horas, uma hora da tarde, ela estava efetivamente trabalhando. Pode até saber que a hora que começava, a hora que terminava. Mas a hora do meio não tem como. Então, por fim, vou insistir no depoimento da reclamante, que eu encontrei aqui, como testemunha. O que disse a reclamante como vendedora externa, como testemunha juramentada? Presupõe, no mínimo, que está dizendo a verdade. Que a reclamada não controla a jornada de trabalho da depoente, e nem mesmo estabelece um mínimo de horas de trabalho por dia. que trabalha em média, veja bem, como testemunha, que trabalha em média de 7,8 às 16,30, 17,30. A sua petição inicial, ela dobra esse horário. E que é a depoente quem elabora, esse é o mais importante, é a depoente quem elabora a sua própria rota. Quer dizer, vendedor externo, que elabora a sua própria rota, faz o seu próprio horário. Hoje eu vou atender o cliente A, porque eu estou mais perto, amanhã eu vou atender o cliente B. É assim que funciona o vendedor externo. E assim foi o depoimento dela como testemunha e sobre juramento. E foi assim que a juíza, pelo princípio da mediação, a juíza de primeiro grau, ela ficou realmente, ela entendeu que ali estava sendo arquitetado, que aqueles fatos não eram verdades, tanto é que ela oficiou o Ministério Público Federal para a averiguação de crime de falso testemunho. E, diante dessas considerações, a empresa pugna para que seja mantida a sentença de primeiro grau, com os fundamentos da juíza, que teve o contato direto com a prova, que entendeu o recado, que viu que ali realmente passava, era uma situação arquitetada pela reclamante, para tentar superar o que ela já havia dito como testemunha. Pede-se provimento, seja negado provimento nesse sentido. Muito obrigado. Muito animado. Medi e meia. Desculpa. Eu gosto de ver um advogado, né, que realmente é um advogado. Que bacana a sustentação. Eu não faço parte da atriz, prestei atenção, vontade de falar o que eu acho sobre o caso, mas realmente não conheço o caso. Doutora Adriana, empolgadamente, fale alguma coisa para o doutor Luiz. Saudade do senhor também. A saudação da doutora Rose vale para mim também. Parabenizo o senhor pela sustentação oral. Esses casos de trabalho externo, como os de vínculo que a gente apreciou hoje aqui e vários outros, eles têm sempre duas nuances, mais do que os outros, porque aqui é fato, né, é fato puro. Eu fiz uma análise do depoimento pessoal dela, num item próprio, em relação ao ofício, a razão pela qual a minha proposta de voto é de não mandar esse ofício. Primeiro, em razão do tempo, o depoimento foi prestado em 2015, a ação foi ajuizada em outro momento. O depoimento pessoal dela nos autos, em outro momento. Eu não vi toda essa contradição que o senhor apontou. Alguma eu vi. Tanto é que eu não dei o... Não estou propondo, né, porque eu não sei como é que vai ficar o resultado final, o intervalo. As horas extras pela ausência do intervalo, exatamente porque não se pode controlar o tempo todo. Mas eu consegui averiguar pela prova produzida, inclusive pela reclamada, mencionando uma parte do depoimento da testemunha do réu João Neto, João de Vires Neto, consegui vislumbrar um controle. E estou fazendo essa proposta de voto, mantendo essa proposta, enfim, submetendo às colegas se concordam ou não, porque no meu entender havia sim o controle, não da maneira tão elastecida quanto ela propôs, mas havia. E a doutora Olívia, né? É, eu havia até, inicialmente, eu havia até manifestado minha concordância aqui com a proposta de voto da relatora no tocante a essa questão das horas extras. Mas eu, revendo essa prova dos autos aqui, eu estou analisando, acho que realmente não temos prova aqui, em razão, inclusive, dado o depoimento dela própria, nós não temos prova aqui, prova concreta, prova razoável, da questão do controle de jornada. Então, nesse aspecto, eu não sei a posição aí da doutora Thaisa, mas eu vou ficar vencida nessa questão das horas extras. Olha, depois que foi levantar a sustentação oral da divergência da doutora Olívia, Olívia, eu vou pedir desculpas ao doutora Luísio, porque eu vou pedir o adiamento desse processo para examinar toda a prova, porque o meu querido professor Aldo Pleno diz assim, juiz na dúvida não decide, ele tem que estudar mais para, como diria o doutor Edson, espancar a dúvida. Então, eu peço o adiamento desse processo, já para a próxima pauta, que nós três estaremos aqui. Pode ser dia 9. É, no dia 9, para proferir o meu voto e decidir se eu acompanho a relatora ou se eu acompanho a divergência. Mas eu vou querer saber. O senhor está vendo que bacana, o senhor fazer sustentação, movimentar as convicções, abalar as convicções. Abalar o poder da sustentação, isso é sustentável. Só de plantar uma dúvida na cabeça do magistrado já é uma vitória, independente do resultado. Eu acho, os colegas são muito conscientes, né? Faça a revisão, tenha a seguridade intelectual, revém. Às vezes, vamos ver o que vai dar, mas pelo menos o senhor vai ter a certeza da convicção, como diz a doutora Thais, do voto. Nós sempre estamos convictos até uma sustentação nos abalar. Doutor, parabéns. Então, mais uma vez, pedimos desculpa pelo adiamento. O direito à sobremesa. Fica com Deus. Um abraço para o senhor. Obrigado. Uma boa tarde. Tchau, doutor. Tchau. É assim, né? A gente vai lá de manhã, né? Eu gosto de ver o profissional empolgado, empolgando, né? Empolgado, empolgando. Tchau, doutor. Vamos ficar na sala da doutora Adriana? Por fim, só o doutor Paulo de Tasso, que se inscreveu... Tchau. Tchau.